O que foi isso, cara? O que foi isso, filho? Qual a explicação pra isso, cara? Eu tô com muito medo. Eu tô tampindo. Onde você deixou o carro, filho? Esquece o carro, filho. Vai dar problema. Vai dar muito problema. O que foi aquilo, filho? O que tá acontecendo? Eu não sei. E como que eles viraram zumbi? Será? Não pode, filho. Isso pode ter acontecido. Os nossos amigos, filho. Eles ficaram tudo daquele jeito, filho. Toma cuidado. Tá bom, coi. Tô muito cansado. Eu não sei se a gente vai aguentar, filho. Mas a gente precisa ser forte. Ali tem os nossos amigos, filho. Eu acho que vai estar. O Arthur, será que tá tudo bem com ele, filho? Que queima. Não, filho. Não. Não, filho. Que queima, filho. Que queima. Juliana, não. Juliana, para com isso. Não. Não, para com isso. Corre. Aisro, socorro. Aisro, entra na casa ainda. Corre. Fecha a porta, filho. Fecha a porta. Fechamos a porta. Fecha a porta. Não. Aisro. Aisro, tranca, tranca. Deve essa porta, filho. Não. Aisro. Tranquei. Aisro. Filha, TV ligada, filho. Aisro não costuma deixar a TV ligada, filho. O que que tá acontecendo? Aisro. 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 Cadê você? Aisro. Eu tô com muito medo, filho. Cadê o Aisro, cara? Ele não tá aqui. Cadê ele, filho? O que? Você me jogou no chão. Você me empurrou. Ai, desculpa, filho. Aisro. Fecha essa porta. Eles podem entrar por aqui. Ai, que barulho é esse, filho? Vamos no terceiro andar. Aisro, tá tudo bem com você, Aisro. Você vai ficar lá em cima, filho. Aisro. Aisro. Cadê você, Aisro? Não. Eu disse pra mim que você não tá assim também, Aisro. Por favor. Isso não pode ter acontecido com você também, Aisro. Aisro. Aisro, tá na cama. Aisro. Aisro, por favor. Filho, que coração dele, filho? Isso. O que foi, Aisro? Eu fui morrgido. Não, Aisro. Não fala isso pra gente. Você moriu porque tem um antídoto, Aisro. Ajuda a gente, meu. Por favor. Prevota a nossa cama, Aisro. Gente, eu não posso. Eu não posso. Vocês têm que sair daqui antes que eu me transforme, gente. Não, Aisro. Aisro, eu já não posso. Aisro, você é a única pessoa que sabe onde o antídoto se encontra, Aisro. Vocês têm que... Não, 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 não. Saiu, gente, rápido. Não, mais um antídoto, Aisro. Só você pode ajudar a gente. Gente, o antídoto tá no speed. Não, André. Não, 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 não. Calma, Aisro. Corre, eu só conheço o speed. Eles devem estar falando do speedrun. Speedrun. Speedrun 4, pai, vamos. Speedrun 4. Não, Aisro. Corre, filho. Corre, filho. Não, Aisro. Não faz isso com a gente, Aisro. Filho, mas lá fora também tem zumbi, filho. Vamos lá por trás. Vai, filho, por aqui. Lá por trás, filho. Aqui. Vem, filho, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, filho. Vamos, vamos, filho, por aqui. Vamos pegar. Não, eu tô preso. Socorro. Vamos, filho. Vamos pegar o carro dele, filho. É a nossa única chance. Tomara que eles não peguem a gente. Entra aí, filho, entra aí. Tá bom, tá bom. Entra, filho. Rápido, rápido, entra. Entra aí. Entra, filho. Não, ele tá vivo. Ai, ele tá vivo. Eu vou. Ai, socorro. Ai, meu Deus, nós estamos presos. Ai, vamos. Ai, filho, não, meu Deus. Ai, ufa. Filho. O quê? Precisamos ir. Precisamos. Respedir um quadro e conseguir esse antídoto, filho. Ai, cara, você viu aquilo. Cara, eu não acredito. Os nossos amigos, o Aistro, eles ficaram tudo daquele jeito. Eu não vou suportar isso, filho. Eu não vou conseguir, filho. Não vai dar, filho. Não dá. Pai. Pai, vamos, pai. Vamos logo fazer isso. O Aistro tá mal. Todos os nossos amigos estão mal. A gente precisa desse antídoto. Tá bom, filho. Filho, a gente precisa resolver isso. Mas, filho, a gente vai precisar de armas. Sem armas, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, vamos lá, cara. Vamos. A gente precisa ir armados. Vamos salvar nossos amigos. E vai ser agora. Os zumbis não vão dominar a cidade de Bloxburg. Isso não vai ficar assim. Vamos lá, filho. Precisamos desse antídoto. Corre. Olha, filho, eles estão ali. Morre. Morre. Matei. Eles são muitos, filho. Toma cuidado com eles, filho. Toma muito cuidado com esses zumbis. Que lugar é esse, filho? Nossa, pai, aqui é o deserto. Nossa, filho, será que a gente vai ter que passar todas as regiões do Speed Room pra conseguir esse antídoto, filho? Eu sei. Corre, filho. Tem muitos deles aqui. Preciso da tua ajuda. Conseguimos. Vem, vem, vem. E agora, o que espera a gente? Ai, tem mais deles, filho. Tem deles por toda parte. Cuidado, filho. Tá bom, pai. Aqui tem dois. Cuidado, corre. Eu tô matando eles. Ai, filho, toma muito cuidado. Vem, Dudu. Corre, filho. Corre. Cheguei. Chegou no final. Vamos. Boa, filho. Vamos lá, vamos lá. Aí, corre, cara. Só corre, cara. Olha quantos deles tem aqui. Nossa. Vai, filho. Só atira em última necessidade, filho. Vamos, filho. A gente precisa desse antídoto. Tem muitos zumbis, pai. Tem muitos deles, cara. É muitos. Como será que tá o Iseru lá, filho? Eu tô preocupado com ele. Eu também tô. A gente precisa curar ele. Vem, filho. Vem que eu tô te esperando. Cheguei. Vem, vamos, 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 filho. Ai, mais um, cara. Quando que isso vai acabar? Não sei, pai. Quando que a gente vai conseguir esse antídoto? Pai, me espera, por favor. Tô te esperando aqui na frente, filho. Tá bom, pai. Vem que eu tô te esperando. Estão chegando. Eu tô matando eles. Eu tô livrando o caminho pra você, filho. Tá bom. Tô indo. Vem que você vai conseguir. Vem, vem, filho. Vem que eles tão morrendo aqui, ó. Tô chegando. Na tua frente. Aê, filho. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos pra próxima. Ai, o pinguim. Será que o pinguim também virou zumbi? Só o que faltava mesmo, né? Vamos lá, filho. A gente vai conseguir. Falta muito pouco pra gente conseguir o antídoto. Falta muito pouco. Ai, Aiziru, segura aí, Aiziru. A gente vai conseguir, cara. Será que vai dar tempo? Tomara que despediu, filho. Só tomara, pai. A gente tem que conseguir salvar o nosso amigo. O que que aconteceu? Tá todo mundo assim, filho. Não sou, pai. Todos os nossos amigos, vai, conseguimos, filho. Cheguei. Cara, tá muito difícil, cara. Não sou, pai. Eu não sei se eu vou resistir por tanto tempo, filho. A gente precisa ser forte, cara. Corre, ali tem dois. Você conseguiu passar dos dois? Consegui, né? Eu pulei na cabeça dos dois, daí me deu um impulso. Tava cuidado. Eles não podem pegar a gente, filho. Não gasta munição, hein? Só gasta se tiver muita necessidade mesmo. Mas fica com a arma na mão, preparado, cara. Esqueça que eles são pessoas. Eu consegui, filho. Cadê você? Ai, cheguei. Eles são zumbis. Eles não são mais pessoas, cara. O Aiziru ainda tem chance, filho. A gente ainda pode salvar ele, cara. Ele ainda tem. Mas nós precisamos ser muito rápidos pra conseguir salvar ele. Ai, eu vou ter que usar arma. Tô usando a arma. Vamos, Dudu. Vamos, eu vou matar ele pra você. Tô chegando. Cheguei. Vamos lá, cara. Conseguimos. Em qual bairro do Speed Room vai dar esse antídoto? Tá muito difícil. Eu não sei, pai. Tá cada vez mais complicado. E como a gente vai conseguir esse antídoto? Precisamos salvar o Aiziru. Precisamos tentar salvar seus amigos. Tentar. Você viu eles, filho? Eu vi, pai. Eu fiquei muito assustado com eles. Eles são tão legais. Porque isso tem que acontecer com pessoas boas, filho. Agora é preto. Isso, filho. Isso, cheguei. Isso, vamos. Agora é praia. Tá na praia. Ai, não. Ai, eles estão em todos os lugares, filho. Eles estão sempre aqui. Não tem nenhuma cidade que eles não estejam. Nossa, pai. Ai, cara. Isso tá doendo demais, filho. Eu também. Tá doendo. Eles batem na gente. Eu tô muito machucado, cara. Eu também, pai. Eu cheguei. Me esperem que eu já tô chegando. Ai, pai. Vem, pai. Ai, eu tô muito machucado, filho. Eu tô muito machucado, cara. Ai, eu não aguento mais, filho. Ai, que lugar é esse? Eu não aguento mais, filho. Pai, onde que você tá, pai? Eu tô aqui, filho. Ai, ele tá me batendo, pai. Eu tô com... Eu vou sim. Ai, pai. Ele está me batendo. Eu tô logo na tua frente, filho. Filho. Filho, eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Você encontrou. A gente precisa levar até ele mesmo, filho. Vamos seguir, filho. Vamos. A gente precisa levar até ele. Vai dar tudo certo, filho. A gente vai conseguir. Vamos, pai. A gente tem que conseguir. Corre, pai. Como será que ele tá, filho? Será que ele tá sobrevivendo ainda? Ele tá mal. Você viu como as pessoas estavam aqui, filho? O que aconteceu com as pessoas? Eu ainda não consigo entender. Quem que fez tudo isso acontecer, cara? Estamos chegando, filho. Parece que tá tudo tranquilo por aqui. Graças a Deus. Ah, não, filho. Não. Olha isso. Não. Não. Corre, corre, corre. Corre, filho. Aqui por trás. Rápido. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito cansado. Mas vamos, pai. Rápido. Abri a porta. Abri a porta. Entra, entra. Não, não. Tem ali. Fecha rápido. Aizro. Aizro. Cadê ele, filho? Aizro. Nós trouxemos o antídoto, Aizro. Eu vou procurar na cama dele. Eu vou vir por aqui, filho. Do outro lado. Aizro. Cadê você, Aizro? Ai, tirou. Ai, cadê ele, filho? Ele não tá em lugar nenhum da casa, cara. Eu vou virar de novo, não. Aqui. Aizro. Aizro. Cadê você, cara? Nós trouxemos o antídoto. Aguenta, Aizro. Pai. Ele mandou uma mensagem. Biano. Dudu. Se vocês tiverem ouvido isso, é porque, graças a Deus, graças a Deus, vocês não foram mortos. E eu não tive escolha. Eu tive que ir pro jailbreak, cara. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Sejam rápidos, por favor. Eu acho que eu não tenho muito tempo. Eu espero que vocês pegam o antídoto. Por favor, por favor, me ajuda. Ai, não. Cara, não acredito que a gente teve que sair daqui. E agora? Como que a gente vai sair, filho? Olha lá, olha. Dani, não acredito que o padre virou um deles também. Não, Dani. O que aconteceu com você, cara? Cérebro. Não, não. Não, Dani. Somos nós, cara. Cérebro. Não, não, não. Filho, vamos sair daqui, cara. E agora? Como que a gente vai sair daqui? Olha, eu não vi aqui, pai. Ai, na janela. Não. Pra onde que a gente vai, filho? Filho, como que a gente vai sair daqui? Pai. Eles estão por todo lado, cara. Pai. Olha aqui também. O que, filho? Nós estamos cercados. Eu sei com o que a gente vai sair, mas isso vai ser muito difícil. Pra onde que a gente vai, filho? Eles estão ali, né? Sim, filho. Não tem ninguém. Vai, pai. Cadê o carro? Pega esse carro. Não, filho. Deixa o carro. Corre, filho. Não, filho. Não, filho. Sai daí, cara. Corre, filho. Ai, ele está vindo atrás de mim. Não. Eu não consigo correr. Não, cara, não. Pessoal, pessoal. Ai, ele não caiu. O carro. É o start. Start aqui. Start aqui. Start aqui. É o start. É o que é o start aqui. Entra no carro, filho. Ai, vai, vai. Corre, gente. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? que que aconteceu com o pessoal está aqui eu não sei o que aconteceu o que que causou isso para tirar o break está aqui é o único lugar que existe sobrevivente armas e tudo quase todo o mundo inteiro foi contaminado meu deus e agora o que a gente vai fazer você sabe chegar lá eu sei eu tenho um mapa aqui nesse cachotinho do teu lado tem um mapa da cidade cachote do duro dá uma olhada aí tem alguma coisa ai não tem nenhum cachote aqui ai meu deus como assim mano olha direito mas eu acho que é por aí mesmo não 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 aqui não a não aqui a escola da guine está aqui que a gente quer ir agora cara o dia o break é para o outro lado vai cara sai daqui nesse túnel cara que que está fazendo aí tá ficando louco a bateria abriu não para está aqui não mano vamos acelera vai vai aí deu certo deu certo vamos sair daqui eu não sei só sei que isso tá muito ruim cara ainda para ajudar tá chovendo mano sério isso vai que vai dar tudo certo a gente vai conseguir chegar no dia o break cara é isso mesmo ali na frente aí vira esquerda aí estamos chegando a entrada da cidade é logo aí entra no túnel cara vai sabia que esse carro ia dar problema mas você também está aqui que desenvolve o carro cara você quer andar em segundo o tempo todo com o carro ai deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim ai meu deus esse carro capotado aqui gente corre aqui esses quantos escolhe olha olha ali olha ali mano olha isso tem zumbi rastejando no chão mano ai cara nossa única chance era pegar algum carro tá aqui por que você foi estragar o carro cara meu deus cara você não sabe dirigir não não tem terceira olha o outro vindo lá cara não a gente vai ter que dar um jeito de chegar em um daqueles carros será que eles estão abertos provavelmente estão vai porque devem estar sido abandonados ou então pode ser de algum deles né não está de que não mexe o carro ai pessoal a gente só tem um jeito de conseguir chegar e tá esse carro eu vou distrair eles vocês correm por aqui e vão pegar o carro beleza é a única chance que a gente tem de conseguir pegar esse carro a gente precisa encontrar aonde tem armas nessa cidade nossa mas olha isso gente eles são os presidiar não 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 como que esse carro foi už agora eu estou vivendo e vai agora eu vou distraio eles eu distraio eles vai muito bom vai ter que voar para vocês eu vou conseguir se perguntar pelo carro é de concorrente é e de um mas eu gostei do meu que havia identity cripto um monte de sombrimento de paz e agora tem uma zumbi só se for né Cadê os sobreviventes daqui, cara? Só tem zumbi. Você viu aquelas pessoas, filho? Não, cara. Eles não são mais pessoas. São zumbis. Ai, mano. Olha, a gente tá chegando na cidade, filho. O Sática tá bem ali, pai, que eu vi o carro dele. É mesmo, ele tá logo ali, aqui. Cuidado, cuidado. Não. Ai, minha perna. Ai, meu braço, eu quebrei meu braço. Ai, cara. Você estragou os carros. Ai, tá doendo muito minha perna, cara. Tá doendo meu braço. O que? Ai, meu braço. Ai, que jeito precisa seguir. Eu vou tentar levantar. Calma, filho, calma, filho. Tá doendo demais, tá doendo. Fiana, fiana, fiana. Não, 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 não. Corre, gente. Corre. Não, gente, corre, corre. Não, não. Pra cá, a gente precisa encontrar uma saída da gente. Não, tem mais deles aqui, ó, cara. Não, não, corre. Corre. Ai, não, não, não. Pra todo lado, cara. O que a gente faz? Socorre. Socorre, por favor, cara. A gente vai conseguir. Uma hora pra trás. Ai, vai, cara. A gente consegue. A gente tá conseguindo. Vai dar tudo certo. O que que tá acontecendo nessa cidade, cara? Olha isso, olha, tem mais saca aqui. Ai, meu Deus. Calma, mano, corre. Eles estão por toda parte, gente. Vamos sair dessa cidade. Olha, o carro. O que que é isso? O carro. O carro. O carro. O carro, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Corre. Não, não, não. Meu Deus. A gente atingiu. Somos eles. Olha, Stati, que não quebra esse carro, cara. Quebra. Não quebra esse carro. O que que é isso, mano? Eu vou parar aqui. Eu vi uma base policial lá, Stati, que você viu? Lá atrás, cara. Voltando. Isso. Voltando. Será que tem policial lá, cara? A base policial é o melhor lugar. Lá, ó, tem um helicóptero em cima. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Devagar, Stati. A gente precisa de arma, cara. Não dá pra ficar sem arma nesse lugar. Calma, calma, calma. Tem alguns deles aqui atrás, olha. Tem alguns deles ali. Minha mãe, eu acho que a porta está trancada. Está anoitecendo, gente. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente tentar chegar escondido ali. Tem que ter arma lá dentro, cara. E se a gente conseguir chegar até o helicóptero, então, melhor ainda. Ai, eu já sei. Você entra no carro e distrai eles, enquanto a gente vai pegar uma arma e se armando. Que tal? Perfeito, vai. Pra mim está ótimo. O importante é que a gente consiga entrar lá dentro. Fica tranquilo, eu vou estar bem. A minha preocupação é com vocês. No três, vem. Ai, tem que dar certo. Tem que dar certo. Dois. Ai, senhor. Tem que dar certo. Isso tem que dar certo. Vai, galera, vai. Ai, eu sou bizarro. Ai, senhor humano, finalmente. Ai, pai, cadê você? E agora, cara, como é que a gente vai sair daqui? A gente está cercado. Olha tudo de um zumbi. Ai, eu não sei. Ai, pai, será que ele está bem ruim? Verdade, gente. Eu vi a facilitar por essas horas. A gente está cercado. Não. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai conseguir fugir? Oh, olha isso. Tati, que tem arma aqui, mas isso aí entra nada. Olha para o zumbi. Alguém me ajuda, filho. Cadê o piano, Dudu? Ai, eu não sei. Ele só foi estranho. Ele voltava, cara. Onde que ele está? Olha o tanto de zumbi, cara. Vamos pegar a arma, vamos. Dudu, eu te falei. Está sem punição. Deixa eu ver. Cadê? Dudu, tem munição aqui. Achei a munição. Achei a munição. Dá, dá, dá. Toma. Dá um pouquinho. É pouca. É pouca. Toma. É pouca. Não gasta. Cuidado. Ai, tá bom. Eu vou usar com muita canela. Nossa, é muito pesada, Dudu. Ai, verdade, Static. Vamos subir aqui, que aí tem vidro. Não dá. Nossa, olha quantos zumbis, Static. Meu Deus, velho. Dudu, não gasta os baraneles. Que isso? Um zumbi de caixa. Dudu, tem um zumbi com caixa, Dudu. Ai, que isso. Vamos matar ele. Cuidado, cuidado. Ele está aqui. Ele vai entrar, Dudu. Ele vai entrar, Dudu. Ele vai entrar, Dudu. Dudu, ele vai entrar aqui, Dudu. Vamos matar ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos matar ele. Isso, vou matar. Não mata, não mata ele. Ele é um zumbi. Mas mesmo assim, ele é o Rafa Mico. Ele é o cientista da cidade, Dudu. Ele é o único que pode fazer a cura pra gente. Vamos matar ele. Deixa ele aqui, é só zoado. Ai, que eu cheguei aqui. Então, antes que ele mordar, a gente. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Deixa ele ali. Static, a gente não tem muito tempo. Eles estão quase conseguindo entrar. Sei, Dudu, eu sei. Olha ali. E aí, galera. Seguem. Ele está matando todo mundo. Uhul. Ele está matando todo mundo. Olha o brinquedinho que eu achei, galera. O que é isso? Eita, ele está matando todo mundo, Dudu. Nossa. Você é louco. Boa. Nossa, vamos descer. Será que a gente pode descer, Dudu? E aí, galera. Vamos sair daí de dentro do banco. Falou, brother. Valeu. Oi, obrigada. Rafa Mico. Obrigada, obrigada. Boa, boa pra vocês, hein, Dudu. Obrigada, Dudu. Oi, pai. Tem um zumbi lá dentro. Rafa Mico, a gente está passando mal. Como assim tem um zumbi? Vamos matar. Não, não, não. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Ele está atordoado. Ele é o cientista da cidade. Ele é o único que pode fazer a cura pra gente. Sério? Como assim? Me explica melhor isso. Bom, então, eu conheci ele quando eu fui fazer um exame, acho que uns dois meses atrás. E dizendo ele, eu pensava que ele era louco. Ele estava falando sobre zumbi. Ele estava falando sobre cura de zumbi. Ele estava maluco. Ele é muito inteligente, cara. A gente tem que arrumar alguma forma de levar ele com a gente, então. A gente tem que levar ele. Eita. Eita. O que ele está falando? Calma, calma. Calma. Isso, boa. Ai, a gente precisa levar ele até o hospital. Ui, gente, mas o negócio é como que a gente vai levar? Colocar um zumbi dentro do carro com a gente e atravessar a cidade. Ir pra outra cidade pra levar ele pro hospital. Vocês estão falando sério? Você tem outra solução, pai? Ai, mano, sério, vai. Vamos pegar ele. Bora pro carro. O negócio é verba. Ai, eu não entendi. Vem, vem. Ô, gente. Tem um problema. Só tem um carro e cabe duas pessoas. Ah, tem não. Ai, mano, e agora? Não, não. Mas, Viana, eu tinha visto aqui um carro, um carro. Ah, boa, mano. Dudu, você vai com o Rafa Mito, Dudu. Não, eu não. Você vai com o Rafa Mito. Não, eu não. Você vai com o Rafa Mito. Não, você. 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 Ai, gente, alguém vai ter que levar ele. Eu não vou. Não. Você. 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 Não, eu não vou, não. Eu vou. Vem, Viana. Já entra aqui, Viana, comigo. Já sei, tive uma ideia. Eu vou derrubar ele. Pra quem ele cair apontado é quem vai levar ele. Tá bom. Ah, Viana. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Ah, mano, não. Fala sério. Tchau, Viana. Tchau, vamos, Dudu. Tchau, pai. Ah, mano. Vai com o zumbi agora. Vem comigo, Rafa. Vamos lá, mano. Ah, não. Vai com o zumbi agora. Eu vou ter que andar com o zumbi, cara. Ah, entra aí, meu amiguinho. Vamos, gente. Tá com a 10 aí, Dudu, Viana. Pessoal, eu tenho mais uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Eu sei onde o Ayseru tá. Sério? Sério? Sério. Vamos pra lá. Gente, vem comigo. Mas hoje é que ele tá vindo fora. Fala que eu sou mais da manhã. Tá bom, irmão. A gente tá perto. Vem comigo. Eu tô dirigindo. Tamo bem perto dele. Ai, ele tá com o meu irmão, não. Calma, Rafa. Calma, amiguinho, amiguinho. Amiguinho do papai. Amiguinho do papai. Ai, meu Deus. Vai, Dudu, acelera. Você quer que eu acelere? Tá bom. Não tanto, Dudu. Vamos lá, gente. Calma, calma. Aqui o bicho pega, hein. Gente, aqui tem zumbi. Vocês não lembram lá, não? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vocês querem encontrar o Ayseru ou não? Ai, eu quero. E outra. Aqui a gente ainda tem um carro, que é o carro da Swatch. É onde a gente pode colocar mais pessoas dentro. Aí vocês podem levar o Rafa Mito. Vamos fazer assim. Eu vou deixar o carro trancado e o Rafa Mito vai ficar trancado aqui no carro. E a gente vai lá procurar o Ayseru, beleza? Ele tá em algum lugar aqui dentro desse presídio. Tá bom. Abindo, tá bom. Ai, segura, segura, segura. Tem zumbi ali. Tem zumbi ali na frente, mano. Qualquer coisa, usa o Taser que vai atordoar. Opa, opa. Se esconde, se esconde. Pelo menos a gente não gasta munição. Olha aqui. Tem um zumbi vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Atordou ele. Atordou ele. Atordou ele. Atordou. Boa, vamos. Matar ele. Pode matar. O cara não gasta munição. Não gasta munição, gente. A gente já tem pouca munição. Vocês ainda vão gastar. Vem comigo. Ele tá aqui pra dentro. Ai, tem mais um ali. Ai, meu Deus. Aqui. Atordou a gente. Atordou. Atordou. Não. Piperox. Até você, Piperox. Ai, mano, não. Socorro, Bianca. Ai, meu Deus. Os nossos amigos viraram zumbi, cara. Não acredito. Eu não acredito. Cadê o meu irmão? Ah, zumbi tá vindo atrás da gente, cara. Gente, pera aí. Só um minuto. Me segue. O quê, filho? Me segue. Ele tava em algum lugar aqui dentro. Vem ver, irmão. Isso daqui. A gente pode pegar mais munição. Olha aqui. Ai, vamos. Vamos, irmão. Abre, 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 abre. Ai, só tem arma, cara. Não tem munição. Achei mais um, Abiano. Mais uma. Aqui. Aqui. Tudo novo, Static. Achou munição. Mas ainda é muito pouco, cara. Meu Deus. Ai, meu irmão. Ai, Tio. Ai, Tio. Ai, Tio. Ai, Tio. Ai, Tio. Irmão, vem aqui. Ai, Tio. Ai, Tio. Calma, Ai, Tio. Calma. Ai, Tio. Calma, cara. Calma, Ai, Tio. Ai, meu Deus. Ai, Tio. Não, tem um jeito, não. Oi, Tio. Oi, Tio. Ai, mano. Tem mais seres aqui. Coelho do meu corpo. Ai, meu Deus. Tem muita gente. Ainda tá de pé, cara. Que isso. Vem cá, gente. Ai, Tio. Calma, Ai, Tio. Ai, Tio. Ai, Tio. Ele tá entrando no esgoto. Ai, Tio. Vamos. E agora? Como que a gente vai falar? Vamos. E se tiver mais zumbi? Ai, pai. Olha a nossa única piscina. Ai, Tio. Ai, cadê ele? Ai, Tio. A mulher tá correndo. Ai, Tio. Vamos, Tio, Tio. Vamos, cara. Levanta. Vem, Ai, Tio. Ai, Tio. Ai, eu acho que ele virou um zumbi de vez, cara. Ele não entende o que a gente fala. Calma, Ai, Tio. Calma, Tio. Derruba ele. Derruba ele. Pronto, derrubei ele. Tá vindo mais zumbi. Vamos levar ele. Pega ele. Vamos, sobe. Ai, gente. Eu vou pra vocês. Sobe, Dudu. Sobe. Ai, vamos, vamos. Sobe. Vamos, Tio. Tio, Tio. Continua correndo, filho. Vem. Eu espero a gente, amor. Continua correndo. Muito bom. Filho, pega o carro da sua arte. Ele tá tentando acordar. Ai, sai, Aizri. É, gente. O outro tá tentando. Ai, gente. Calma, Aizri. É, gente, cara. Eu vou pegar o carro. Vai. Dá, dá. Derruba ele. Está de que atorgou ele. Eu consegui pegar o carro, gente. Esperamos você aqui, cara. Eu não tô indo. E agora? Quem vai levar o Aizri? Vai. Boa sorte, Bia. Eu que não vou. Não, eu vou levar o Rafa Mito, que tá mais calmo lá. Vocês levam o Aizri. Ai, pelo menos a gente tem a minigun. Está de que dirige, que eu quero ir na minigun. Eu vou colocar o Aizri no carro pra vocês. Não, Aizri, por favor, cara. Vem comigo. Nossa, que eu levo pra vocês. Vem, Aizri. Isso, me ajuda. Põe o carro perto dele aqui. Entra aí. Aizri. Aí ele foi. Aí, ele entrou. Não, ele não pode ficar aqui atrás. Ele tem que ir no banco do lado, senão ele vai pular, gente. Vocês parecem que não pensam. Aí, agora sim. Não, agora sim, não. Entra aí, cara. Oh, difícil. Vou terminar. Boa sorte pra vocês aí com o Aizri. Cara, o Aizri tá muito agitado, mano. Pode deixar o Rafa Mito comigo, que ele tá bem calminho ali. Tá bem calminho. Tá bem calminho. Tá muito calminho, hein. Calma, Rafa Mito. Rafa Mito, calma. Não quebra o carro, não. Tá muito quietinho, hein. Tá quietinho. Vamos trocar. O Dudu, sério, eu tô com fome. Sempre tem espaço no saquinho sem fundo aqui. Vamos parar ali na donut, por favor. Eu tô morrendo de fora. Ah, tá bom. Vai logo, então. Vai passar por cima de tudo mesmo. É, isso aí aqui. Cuida do Aizri, tá bom? Que eu vou pegar a donut. Não, não preciso não. Eu vou contigo, relaxa. Calma, eu tranquei já. Vamos. Oi, amigão. E aí, eu quero uma roupinha. E aí, BTCC, tudo bem? Ah, eu quero mais uma. Obrigado. Eu quero a de morango. Me dá mais uma. Obrigado. Acho que tô com fome ainda. Mais uma, mais uma. Obrigado. Já, só isso. Oh, me dá mais uma aí, por favor. Só mais uma. Não quero saber se a história tá acabando. Eu vou pagar. Essa rodada eu pago. Nossa, Static. Você tá comendo bastante. Tão um pouco. Faz um favor. Coloca um molhinho de morango por cima da rosquinha de morango. Parece bastante de morango. Você viu, né? Me dá uma de luxo. Obrigado. Ah, eu vou parar de comer. Beleza, Static. Essa de chocolate aqui parece que é boa, né? Deixa eu provar, deixa eu provar. Obrigado. Oh, Bad. Uh, aquele ali é sabor novo, hein? Vou pegar daquele ali também, hein? Aquele ali também é sabor novo? Opa. Oi, Static. Para de comer. Você tá comendo tudo. Vamos, Dudu. Essa é sabor novo. Tem que ir para baixo. Oh, Bad. Mentira que acabou. Ah, né? Tá bom. Quanto é que deu a conta? 120! Dudu. É. O Bad falou para você pagar a conta. Eu não vou pegar a conta. Ah, Dudu. Sério? A última eu paguei. Você lembra? Ah, tá. Só vai comparar. Eu comi duas rosquinhas e você comeu 20. Ah, Dudu. Só 20? Você fica falando essas coisas aí. É só 10 vezes o que você comeu. Mas parece que é muito. Ô, Bad. Dá para desbarroar mais tarde. Vamos, Dudu. Dudu, sabe o que tem agora? O quê? Acho que eu tô com dor de barriga. Ah, vai lá no matinho. Ah, rapidão. Já volto. Static? Dudu. Não, Rafa Mito. Calma, Rafa Mito. Calma, cara. Acredite, sabe? Calma, Rafa Mito. Ah, não. Puxa. Vamos comer um rosquinho aqui. Vamos? Você vai se acalmar. Ei, Bianca. Caraca. Galera, tá... Não, eu quero trocar. Galera, eu vou levar o Wiser. Vocês vão levar o Rafa Mito. Ele tá muito agitado, mano. Não dá. Não, não. A gente vai ficar aqui, Rafa. A gente leva o Wiser. A gente leva, a gente leva. Não tem problema não. Ah, mas olha. Ele nem barulho não tá fazendo. O Rafa Mito não se observa, mano. Precisa não, precisa não. Dá um abraço aqui, Bianca. Vai lá, vai lá com o Rafa Mito. Vai lá, vai lá. Como assim dá um abraço, mano? O que tá acontecendo? Que cheiro é esse? Que cheiro o quê, Bianca? Vai lá, vai lá. Cheiro de cocô. O que tá acontecendo aqui? Pai, recomendo não olhar atrás da árvore. Credo. O que aconteceu aqui? O Static foi... Ele comeu 20 rosquinhas de uma vez só. E foi fazer cocô atrás da árvore. Vamos atrás do Wiser. Mano, bora. Ah, mano, falando sério. Na moral mesmo, Static. Cara, tá fedendo demais. Tá carniçando tudo por aqui, cara. Sim. Tem respeito pelo povo. Imagina, o pessoal vem comprar um carro de um milhão e você tem uma carniça dessa, Static. Colabora, né? Fabiano, eu vou jogar uma terrinha. Eu não vou deixar assim, não. É, pelo menos, né? Pelo menos uma terrinha. Ai, é. Eita. Static. Static! 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 Eita! Eita! Sai, 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 sai. Foge, gente. Foge. Foge, gente. Foge. Foge, gente. Sai daí, gente. Vambora, vambora. Foge, gente. Foge, gente. O que que a gente faz? Gente, fala sério, pessoal. Tá amanhecendo mais um dia e a gente continua aqui nessa cidade. A gente precisa levar o Rafa Mito pra aplicar a cura nele, gente. E o Wiser? E o Wiser, né, Biano? Tá, mas o que que a gente vai fazer? A gente vai descer dos carros e vamos sair andando no meio do mato aí procurando o Wiser, é isso? Não, né? A gente tem que dar um jeito, Biano. E outra, não tem como a gente procurar o Wiser sem munição. Peraí, gente. Eu acho que houve uma loja de armas perto da cidade. Acho que eu fico aqui mesmo. Onde é isso, filho? Segue reto, reto. Ai, cuidado, gente. Cuidado, tem um carro ali. Não, acho que não tem ninguém. Relaxa, fica tranquilo. Tá, tá. Beleza. E agora, o que que a gente vai fazer? Olha a loja de armas ali. Tá vendo? Escrito Vans. Tá ali na frente? Aham. Tá. Ai, boa, mano. Boa, boa. Mas vamos chegar com cuidado, hein. Fica ligado. Tomara que a gente consiga alguma coisa ali, hein. Sim. Por favor, por favor. Parece que tá tudo bem por aqui, gente. Parece que tá tudo tranquilo. Olha isso, tem muita arma. Achei munição, gente. Achei. Tá aqui atrás do balcão. Toma. Olha quanta munição, gente. Por que coisa que tem aqui, cara? Ai, equipa, gente. Olha o que eu tenho aqui, mano. Olha isso. Olha a metranca do Biano, mano. Olha o que eu tenho na minha mão. Biano, olha o que eu guardei, Biano. Eita, granada, Dudu. Olha o estático com comida, mano. Mas você já não se borrou inteiro, já? Por causa dessas rosquinhas? Você tá perdendo até agora, filho. Quero ver zumbi em vivo, só assim, ó. Não, olha só. Dá uma olhadinha, Dudu, no que o Biano tem. Que isso? Olha a minha vida também. Olha só, escopeta. Essa daqui é pra arrancar a cabeça de zumbi. Só aqui, ó. Treinamento, treinamento. Se liga. Nossa! É tipo de todo lado. Para! Para, Dudu, que isso tá machucando, cara. Não tá legal, não. Dudu tem que parar com isso, né, Stati? Que fica atirando. Morreu. Olha aqui, ó. Meu Deus, Dudu. Para, Dudu. O que é? Eita, que barulho é esse? Ai, olha pra trás. Não, 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 não. Não, não, não. Não, galera, atira. Atira, mano. Atira, sentou. Não, não, mano. Não, 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 não. Não, atira, cara. E a nada, não quer nada. Atira, mano. Atira, atira. Mano, seu burro é que o dia, gente. Ai, cara, atira, atira. Tá dando certo, tá dando certo. Eles estão morrendo. Vai, vai. Ah, tá dando certo. Toma. Ai, cara. Vai, vai, vai. Tem, tem poucos, tem poucos. Atira neles, falta pouco. Nossa, cara, o que que foi isso? Tem mais, tem mais, gente. Tem mais. Corre. Corre. Nossa, o que é isso, mano? Atira, atira. Não, sai daqui, cara. Sai daqui. Toma. Ai. Ai. Caraca, mano. Ele me bateu. Ai, ele me bateu também. Não, ajuda. Cuidado, cuidado. Atira, 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 gente. Atira. Vamos, não fica parada, Static. Ai. Tem mais. Caraca, eles são muito fortes. Olha isso, mano. Ai, boa, boa. Eles não param de aparecer. Não acaba, cara. Toma. Não acaba. Eu tô com dois aqui, gente. Eu tô com dois. Ai, ai. Tem dois, irmãos. Cuidado, tudo. A gente precisa sair daqui. Não dá, gente. Vou pro carro. A gente precisa sair daqui. Volta mais. Não parem de aparecer, Lunes. Entra no carro, gente. Entra no carro. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não. Vai lá. Eles são muitos, gente. Eles são muitos. Eles são muitos. Eles são muitos. São muitos. Foge, gente. Eu peguei a minic... Puxa. Pune sangue, menina. Foge, 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 foge. Vamos por aqui. Eu peguei a minic... Vem comigo. Não adianta tirar, Dudu. Vamos, cara. Foge. Não gasta. Não gasta. Caraca, mano. Olha quanto zumbi, cara. A cidade tá tomada. Nem foda. O que a gente vai fazer? Ai, gente. É um zumbi atrás do outro aparecendo. Não para. Não é. É muito, gente. A gente precisa ficar nos carros, galera. Se não vai dar. Na verdade, a gente precisa levar o Rafa Mito, gente. Precisamos levar ele pro hospital. A gente tem que acabar com isso. O que mais grubiando? O que a gente vai fazer? Vocês viram o joguinho emergente? Cara, não acredito. O joguinho emergente, mano. Fala sério, mano. Todos os nossos amigos estão nessa. A gente precisa ajudar eles, gente. É sério. O seu digno, cara. O Lucas Nott, meu melhorado, ele foi. A gente vai conseguir essa cura. A gente vai curar todo mundo daqui. Vamos ver. Ah, peraí, gente. Mas qual que é a explicação? A gente mata eles. Eles voltam. Eu não entendi nada, cara. São zumbis, meu. São zumbis. Eles não morrem. Sai, como que a gente acaba com isso, mano? O único jeito é com o antídoto. E o Rafa Mito vai... Ai, cara. A gente precisa ir pro hospital, gente. Vamos pro hospital, bora. Pra onde que fica mesmo? Eu não tô lembrado. É pra cá. Eu acho que ela é pra que lado. Pra onde fica? É pra cá. Segue reto. Segue depois na casa do Station. Ah, é verdade, verdade. Passa a gas station, vira direita. Aí logo depois do túnel, logo ali, tem a entrada pra cidade. Ah, é verdade. Vamos, vamos. Aquele é o único hospital que a gente pode conseguir aplicar a cura nele, cara. É tão simples. A gente só precisa de uma seringa. Não tem nenhuma farmácia por aqui, não. Eu acho. E, ano, o negócio é que é aquele hospital único que tem energia, sabe? E se a gente for pegar alguma seringa de farmácia, Vão estar tudo infectadas e o antídoto não vai fazer efeito. A gente tem que... Fala sério, cara. A gente tem que... A gente tem que... Será? Tem certeza? Sim, temos. Absoluto. Eu não pujei. Eu já passei por todas aqui, cara. Você não tem noção. É isso aí por todo lado. Você não vai querer. Bora, vamos pro hospital que vai dar certo. Por aqui, gente. Aí, bora. Chegamos, gente. Vamos, vamos. Vamos, rapa. Me colabora, cara. Vamos. Colabora. A gente precisa entrar logo. Filho, a gente vai levar ele lá. Você segura ele e eu aplico a seringa, beleza? Beleza. Sério que eu vou ficar com o mais difícil? Tem que dar certo isso, cara. Sim. Não pode dar errado de gente nenhum. É pra lá, é pra lá. Por aqui, Rafa Mito. A gente só tem um antídoto. Sim. Então não pode ter erro. Não pode ter falha. Entra, Rafa Mito. Entra. Vamos lá. Vai, Rafa. Aonde será que tem seringa por aqui, filho? Aqui, ó, pai. Aqui deve servir, filho. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Rafa Mito. Entra aqui, cara. Vem. Acredita, Rafa Mito. Acredita. Vai dar tudo certo. Vamos. Aê, boa, filho. Ele tá com a seringa. Segura aí, filho. Eu vou procurar uma seringa por aqui. Deve ter alguma em algum lugar por aqui. Tem que ter, cara. Achei, achei. Siga parado. Consegui. Por favor. Isso, pai. Filho, me ajuda. Tá aqui. Tá na minha mão. Mas olha. Tá bom. Eu vou segurar ele. Mas olha, a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. A gente tem que garantir que vai dar tudo certo. Não. Calma, Rafa Mito. Segura, filho. Segura ele, Dudu. Segura. Vai, Rafa Mito. Tem que dar certo. Segura, Dudu. Tá quase. Tá quase. Vai. Vai dar certo. Boa, boa. Consegui, filho. Consegui aplicar. Boa, pai. Rafa Mito. Rafa Mito. Rafa Mito. Rafa. Pera. Não, não. Segura. 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 Calma, Rafa Mito. Calma. 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 Não tá funcionando, filho. Pera. Você tá vendo que ele tá calmando? Ué. Rafa. 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 Será que já é feito demora um pouquinho pra acontecer? Ué, filho. Ele tá dormindo? Ele cai. Olha aí. Ele dormiu. Ah, mano. Fala sério. E agora, o que a gente faz? Não sei. Vamos esperar. A gente tá no hospital, muito longe de casa, com um zumbi dormindo na maca. Fala sério. O que a gente vai fazer agora, filho? Ai, o que adianta? Eu acho que é esperar, né? Tá. Vamos, né? Não tem outro jeito. Vamos esperar um pouco. Tá bom. Vamos dar um tempo pra ver se ele fica bem. Enquanto isso, a gente podia comer alguma coisa, né, filho? Será que tem comida aqui? Vamos procurar. Bora. Vamos dar uma olhada pelo hospital. Ai, raio-x, não. Eu só tô estranhando uma coisa muito séria. Por que que não tem ninguém nesse hospital? Pai, você acha que um apocalipse, um zumbi, vai ter pessoa viva? Ah, nunca se sabe. Nós encontramos pessoas vivas, não encontramos? Peraí, pai. Achei um... Eita. Olha só, aqui tem experimentos. Eita. Aqui que foi criada a cura, será, pai? Tá muito estranho. Olha só, tem informações aqui. Tá tudo vazio, filho. Olha, não tem nada. Ai, será que já foi levado tudo? Nas anotações aqui no quadro, não tem nada. Bora, vamos comer alguma coisa. Vamos sair daqui. Pai, tem um zumbi aqui, preso. Aonde? Olha aqui. Eita, que troço é esse? Credo. Nossa. O que que esse pessoal tava fazendo nesse hospital, filho? Não sei. Pera. Será que isso foi o começo de tudo? Será que eles descobriram alguma coisa que a gente não sabe? Será que é o cientista que começaram a dar uma seringa para uma pessoa e a pessoa virou zumbi? Ai, cara, eu não sei de nada, filho. Eu só sei que eu tô ficando com muito medo disso. Vamos sair de perto desses zumbi, vamos? Aonde é que fica o restaurante nesse lugar? Pera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Ai, encontrei, filho. Sobe aqui. Aqui em cima, o restaurante. Tá. Finalmente a gente vai se alimentar, cara. Eu tava com uma fome. Aqui, ó. Sobe aqui. Tá, filho. Eu concordo com você. Mas não dá pra gente seguir dessa forma aqui. A gente precisa agir de pressa. Sim, pai. Afinal de contas, o Rafa Mito tá lá. Vamos ver ele logo, vamos? Tá. Para com esse assunto, filho. Por favor. Tá, vamos ver. Você alimentou bem? Tá tranquilo? Tô. E você? Eu tô de boa. Tô tranquilo. Consegui comer bastante. Por mais que é muito ruim comer dentro do hospital, né? Sim. Será que ele tá bem? Tomara que esteja tudo certo com ele. Nossa, tem que ter dado certo. Era o único antídoto que tinha, filho. Vamos lá, filho. Na torcida pra que esteja tudo... Cadê ele? Ih, procura aqui atrás. Pera, procura atrás dessa cortina. Cadê ele? Ah, cara, cadê ele? Cadê? Ai, filho. Será que você... Ué? Cara, como... Como que ele pode ter sumido? Não sei. Pera, vem cá. Tá aí. Eu vou olhar na outra porta. Rafa! Rafa Mito! Rafa! Ah, ele não tá aqui. Não acredito que nós perdemos ele. Rafa! Rafa! Viu ele por aí, filho? Tá aí? Rafa! Pera! Deixa eu ver aqui. Não, não tá, não tá, filho. Pera aí. O quê? Tem algumas coisas fora do lugar aqui. Será que ele veio pra cá? Pera! Não tava desse jeito aqui, filho. Sério? Não tava mesmo. Rafa Mito! Cadê você? Ai, cadê ele? Pera! Rafa! Ué? Papai! Rafa! Tem alguma coisa aqui? Olha ele lá! Rafa! 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 Ele tá bem, filho. Olha! Rafa! Parece que ele tá bem, não parece? Rafa, calma, Rafa! Rafa! Calma aí, Rafa! Espera, cara, para de fugir! Espera, para de fugir! Rafa! Eu tô muito cansado, filho. Rafa, calma! Calma, Rafa! Vamos conversar, é a gente, cara. A gente quer te ajudar. Ele entrou aqui. Pera. Ele entrou aqui, atrás. Rafa Mito! Ué, cadê ele? Para onde que ele foi, filho? A gente quer te ajudar, espera! Rafa Mito! Eu tô muito cansado, filho. Pai, ele tá lá na frente. Para onde que ele foi? Ele tá aqui na frente. Peraí, o quê? O que foi isso? Eu, hein? Que estranho. Que casa louca é essa? Tem televisão... Nossa, que bagunça que fizeram aqui. Eu acho que as pessoas estavam tentando fugir de casa, tentando levar as coisas. Só pode ser isso. Eu nem acho, pai. Para onde que o Rafa foi? Rafa! Rafa! Cadê você, Rafa Mito? A gente quer ajudar. Pai! O que, filho? Eu conheço... Espera! Aíslo! O que? Aíslo? Sério, eu conheço. Vem cá. Como assim, filho? Você ouviu a voz do Aíslo? Aonde? Não ouvi. Eu conheço. Peraí, tá vindo ali. Tá vindo nessa casa, pai. Ai, que sinistro, filho. Ali tem alguém ali, filho. Segura. Calma, calma. Tem alguém ali. Quem é? É o Aíslo! Aíslo! Aíslo, espera, Aíslo! Bicicleta, filho. Pega a bicicleta. Eu vou ficar com a verde. Ah, pai! Ah, vai de rosinha, filho. Ninguém vai ver. Tá tranquilo. É, sou subida. Aíslo, volta aqui, Aíslo. Vai dar tudo certo. A gente quer ajudar. Vem cá, Aíslo. Aíslo, para de correr. Aí, filho, vai. Segura ele, hein. Vem. A gente vai ter o cizinho. Peguei na... Cizinho. Para, 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 para. Não, não, não. Para. 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 Ai, calma, Aíslo. Calma. Oi, tá a Aíslo, hein. Calma. É a gente, Aíslo. Calma. Vem com a gente. Ai, calma. Vem com a gente. Vem com a gente. Calma. Segura ele, filho. Leva ele. Vamos levar ele lá para a rua. Tá, vem. Nossa, olha onde que ele veio parar. Levanta daí. Vamos. Vamos, cara. Ai, cara. Para de ser a Aíslo, rapaz. Você vai ver quando você virar humano de novo. Primeira coisa que eu quero fazer é você dar um muro na cara. Vamos. Que chato. Ô, zumbi chato. Eita. Desce da árvore. O pai dormindo agora? Ai, Aíslo, desce daí. Por favor, vamos. Para com isso. Dudu, será que a gente consegue um carro nessa casa, filho? Vamos procurar? Vamos. Essa casa é muito chique. Tem que ter. Por aqui, Aíslo. Vamos entrar ali. Abre a garagem, filho. Aqui. Tenta abrir essa garagem. Ai, eu não tenho chave. Não dá para abrir? Não. Tenta você. A gente vai ter que entrar lá dentro, cara. Fala sério. Tenta você, pai. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Vamos entrar lá dentro. Cadê o Aíslo? Aíslo, entra, Aíslo. Entra. Que escuridão, filho. Tem zumbi aqui dentro, filho. Não. Não. Tem zumbi aqui. Não. Puxa o Aíslo. Puxa o Aíslo. Vamos ver se eu consigo pegar. Vai dentro, filho. Volta. Aíslo, vem. Volta aqui, filho. A gente precisa de um carro. Cadê a garagem? Cadê a garagem, filho? Volta. Acha a garagem. Segura o Aíslo. Vem, Aíslo. Vem, Aíslo. Segura o Aíslo. A garagem, filho. Achei. Aonde? Vem aqui. Você sabe que você acertou o da tarde. Ai, cara. Deu ruim. Deu ruim. A gente está acertado aqui dentro. Entra aqui, gente. Rápido, rápido. Ai, fecha a porta. E agora, filho, como que a gente... Para, Aíslo. Segura. Como que a gente vai sair daqui, filho? Pera aí, que eu tenho... Eu acho que eu estou tendo um plano. Qual plano, cara? O que a gente faz? Olha ali pela janela. E agora, o que a gente faz aqui, filho? Eu não sei, pai. Não, eles estão batendo na porta. Segura. Segura a porta, filho. Vamos, pai. Vai, vamos tentar arrastar alguma coisa. Acha algum lugar para sair. O que a gente vai arrastar aqui? É tudo leve. Filho, olha pela janela. Ai, velho. Nossa. Pai. Eles estão aparecendo por todo lado. Olha isso. Nossa, pai. O que a gente vai fazer, filho? Não sei. Olha aqui. Olha para isso, pai. Filho. Eu acho que é o fim. Eu também, pai. Eu acho que já deu. Você está com aquela arma com um tiro só? Estou. Ai, filho. Eu acho que a gente vai ter que usar. Ai, filho. Calma, mais, bro. Calma, mais, bro. Calma, mais, bro. Eles estão por toda a parte. Calma, mais, bro. Não. Olha para isso. Ai, cara. Sério. Está demais, filho. A gente não vai ter que tirar. Eu sei, pai. Isso não vai ter que sair por muito tempo. Olha lá, filho. O que é aquele? Pera. Vem pegar, se vocês conseguem. É o Rafa Mito, filho. Ah, pai. Ele voltou. Vem, Rafa. Vem com a gente. Pega o Ezro, filho. Pega o Ezro. Vamos, vamos, vamos sair. Eles foram atrás do Rafa Mito. Isso aí, filho. Eu também ganhei aqui, filho. Bora lá. Vamos procurar o carro. A garagem, a garagem. Aí, filho, aqui. Vamos. Vamos pegar aqui. O maior carro. O que está do trem? Entra, filho. Entra. Põe o Ezro por dentro do carro. Põe o Ezro por dentro do carro. Vem, Ezro. Vem, vem. Vem, Ezro. Ai, 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 ai. Ele no carro. Entra aí. Entra aí. Vamos, cara. Vamos. Nossa. Você viu o Ezro por dentro do carro? Cadê o Rafa Mito? Rafa. 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 Aqui, Rafa. Confia na gente, Rafa. Eu já vi que você confia na gente. Que bom. Ai, estamos presos. Ai, seu meia roda. Ai, eu estava olhando para o lado. Para onde que ele foi? Rafa. Ai, demora. Você está perdendo no Rafa. Rafa Mito. Rafa Mito. O problema é que na real, filho. Ai, Ezro. Ai, meu senhor. Um zumbi difícil. Entra. Eu não sei o que é mais chato. Se é você na vida real ou como zumbi. Sério mesmo. Vem, Ezro. Ezro, entra nesse carro. Entra. Nossa, eu estou muito cansado. Sério. Entra. Oh, difícil de manter esse zumbi no carro. Vamos para o centro da cidade e ver se a gente encontra ele lá. Pera. Tem alguém na rua. Pega aquele que está na frente. É o Rafa. É o Rafa. 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 Para. Para. Para, para, Rafa. Nossa, Rafa. Obrigado por ter salvado a gente. Calma, Ezro. Calma, Ezro. A gente quer conversar com uma pessoa que pode salvar a sua vida. Obrigado por salvar a gente, Rafa. Muito obrigado mesmo. Sim. Ai, Deus. Nada mais. Quem são vocês? Eu não conheço vocês em nenhum lugar. Ai, Rafa, é uma longa história. A gente conhece você. Você era um zumbi. Foi nós que curamos você. Eu? Zumbi? Você está louco? Rafa Mito, vem cá. Olha o que tem dentro do nosso carro. Não, Ezro. Calma, calma, calma. Calma. Você não lembra dele, Rafa? Você estava junto com ele também. Entra no carro de novo. Fica lá no carro, vai. Rafa, a gente precisa de você. Entra, entra. Nós ficamos sabendo que você é o cientista, é isso mesmo? Sim, eu sou o cientista, sim. Eu ouvi dizer que você é a única pessoa que pode fazer um antídoto para a gente para acabar com isso. O mesmo antídoto que nós usamos para te curar, Rafa. Eu guardei uma amostra. Ajuda a gente, por favor. Na verdade, ajuda a gente não. Se ajuda também, né? Eu estou vendo que você deve estar precisando de ajuda. Mas não vai ser muito fácil de conseguir esse antídoto, não. Bem, os ingredientes dele não são muito fáceis de conseguir, são bem raros. Então, temos um grande trabalho pela fé. Demorou, cara. Vamos com a gente. Para onde que a gente precisa ir? É só você dizer que a gente vai. O importante é que a gente acabe com isso. Uma amostra, qualquer DNA de um zumbi. Espera aí, deixa eu ver. É o quê? O que ele falou, filho? Eu não vi direito. Cadê ele? Nossa, olha o tanto zumbi. Espera, eu acho que ele falou que alguma coisa sabe em Moscou. Em Moscou? Você está falando sério? Sim. É muito longe. Ele está de moto, ele vai chegar muito mais rápido que a gente. É uma viagem gigante até Moscou. E aquele lugar, cara, aquele lugar é cabuloso, filho. Eu sei, pai. Tem muito zumbi. Poxa vida. Olha só, Ezro. Eu quero ver, hein. Se a gente conseguir te salvar, olha, você vai ter que fazer valer a pena. Pelo amor de Deus. Sim. Porque vai dar trabalho de salvar, hein. Não vem de... Do meu lado, não. Verdade. Essa é a nossa única chance. Então, a gente precisa tentar, né? O único problema é que na ponta da entrada da cidade não passa carro. A gente vai ter que dar um jeito de conseguir um carro lá dentro. Enquanto isso, a gente vai ter que se virar do jeito que dá, filho. Tá, pai. Ah, fala sério, cara. Por que a gente não pode vir de carro aqui? Olha a escuridão que tá isso, filho. Eu não tô vendo nada. Cadê você? Eu tô indo aqui, ó. Tu já tá chegando na casa. Sério? Eu não consigo ver um palmo na frente do nariz. Pera aí. Acho que eu tô vendo uma casa. Pera aí. Uma casa amarela. Essa casa... Ai, que sinistro esse lugar. Aqui. Achei. Você tá aqui, filho? Tô aqui. Quem tá se mexendo na minha frente? Tô eu. Nossa, filho. Já te mostrei, pai. Por favor. Tá, me explica uma coisa. Por que a gente tem que andar desse jeito nessa cidade? Essa cidade é uma das cidades mais criminosas do mundo. Tem mais criminoso. Se a gente não estiver com esse uniforme igual deles, a gente é como morto. Ah, entendi. A gente precisa se misturar pra que tudo dê certo, né? Sim. Agora você imagina só. Ai, que sinistro esse barulho. Imagina só uma cidade como essa. Essa escuridão. Ah, cara. Falar sério. Os maiores criminosos do mundo. E pra onde que a gente tá indo, filho? Tem certeza que Moscou é por aqui? Sim, pai. É bem por aqui. Por que que a gente tá aqui mesmo, filho? Eu ainda não entendi. Ele falou, saiu correndo. Pai, o DNA do seu zumbi. Ah, entendi. Pera aí, filho. Tem algum... Não, não é nada. Cara, tá muito escuro aqui. Que cabuloso esse lugar. Não vai amanhecer, não? É, pai. Ai, 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 ai. Ah, não, 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 não. Corre, filho. Corre. Se tem ela, atira nele. Tá bom. Atira. Toma. Corre, corre. Ai, eu vou matar ele. Vamos, filho. Corre. Ai. Ai, eu achei uma lanterna, filho. Olha isso. Onde? Isso. Vamos, Dom. Corre. Ah, matei. Boa, filho. Ai, essa foi por pouco, cara. Ufa. Eu consegui uma lanterna. Ah, vai adiantar muito mesmo. Tá amanhecendo o dia. Não resolve de nada. Consegui lanterna agora. Era de dia. Que beleza, né? Cara, da onde que ele saiu, filho? Você viu isso? Ele saiu daquela casa. Será que ele é um dos criminosos da cidade? Ai, não sei. Mas parece ser um zumbi, pai. Olha isso, filho. Parece uma fábrica. Sei lá. Será que tem alguma coisa útil aqui pra gente? Não sei. Vamos ver. Vamos com calma. Aja com cautela. Eu tenho uma arma. Só que eu não tenho nada. Pera aí, cara. Eu achei um pneu. Pai, eu achei uma chata, mano. Nossa. Peguei, peguei. Olha que beleza. Pega. Tem munição? Tem. Outro pneu, filho. Eu encontrei dois pneus. Isso. Opa. Quem que deu o tiro? Foi você? Cadê você? O quê? Olha o que eu tenho em minhas mãos. Nossa. Ponto, acinei pra lá, cara. Vai devagar. Vai com calma aí, mocinho. Ai, que bom. Cara, amanheceu o dia. Melhor, né? Poder enxergar alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa aqui na minha mochila, tá? Para, olha pela janela e eu vi alguém se mexendo ali. Vão, pibê, vem, pibê. Pai. Será que tem alguma coisa por aqui? Eu vou pegar alguma coisa pra mim, bebê. Cuidado, mano. Cuidado. Vamos tentar pegar umas armas. Vocês, para! Não, não, não. Para, para, para. Para, para, para. Calma, calma, calma. Não pode levar. Passa tudo, passa tudo. Passa tudo. Vocês são bandidos? Pode pegar armas. Passa tudo. Quero saber de nada não, bora. Estátic? Como você sabe meu nome? Você tá ficando doido? Não, filho. O que é isso? Estátic não usa um cabelo ridículo desse. Você tá ficando louco? Estátic, então uma coisa. Você não sabe nada de mim. Como é que você sabe meu nome? Eita. Como é que eu sei? Você tá ficando louco, cara. Só um tirinho na cabeça dos dois, eu mato os dois, tá? É, mas aí não dá tempo. Você tá ficando doido. É, parece que o jogo mudou aqui. É, verdade, Estátic. Somos nós. E vocês são, cara. Você tá reconhecendo a gente, não, seu peinorreiro? Vocês são feios. Estátic. É que nós precisamos chegar até Moscou. Porque lá a gente vai conseguir. A gente sabe onde é Moscou. Sabe? A gente acabou de vir de lá. É, porque você vive mostrando, né? Engraçadão. Galera, esse daqui é o Piperol, que é o sobrevivente contra ele aqui pela cidade. Nossa. Como é que você conseguiu sobreviver aqui? Você é um bandido como eles? Não, eu sou um bandido. Eu tô junto com o Estátic. Galera, aqui tem um mapa da cidade. Tem um mapa de tudo, na verdade. Você tá falando sério que você tem um mapa? Sim, pode pegar. Obrigado, obrigado. Aonde que a gente tá? Vocês sabem aonde que a gente tá? Pera aí. Não tem Moscou aqui no mapa. Dudu, me dá um mapa aí, que esse mapa tá desatualizado. Deixa eu ver ele. Presta aí. Tá bom. Ai, falando sério, cara. Para com isso. Tá. Aqui o mapa. E aí, Estátic? Fala alguma coisa, por favor. Já sei onde a gente vai, pra Moscou. Vamos, me segue. Como assim? Se a gente vai pra Moscou, você não tem Moscou no mapa? Viana, esse mapa tá desatualizado, cara. Mas quase nada mudou desse mapa. Tipo, onde fica as cidades. Só mudou o nome das cidades. Vê se vocês conseguem. Qual cidade que virou Moscou agora? Ali é Moscou. Onde? Olha ali, ó. O quê? Aqui já? Não, gente. Eu não tô falando aqui embaixo. Eu tô falando ali, ó. Lá no topo. O que estão aquelas árvores? Vocês estão vendo? Sim. Vamos lá pra aquela... O que ele tá esperando? Vamos, Dudu. Vamos, por favor. Precisamos ir logo. Uma pergunta. Vocês não estavam com um ice cream ainda agora? O que aconteceu com ele? Ele ficou lá atrás. A gente precisava vir procurar o DNA de um zumbi. E deixamos ele trancado dentro de uma casa. Lá onde a gente tava. Lá no topo. Assim que a gente conseguir encontrar, a gente volta a buscar ele. Ai, claro, né? Viana, tá vendo lá? Lá no topo do morro. Você já tá vendo? Lá em cima. Tamo próximo, gente. Tamo bem perto de chegar. Tem uma vaca ali. Calma aí. Vamos matar ela pra pegar comida. Não, gente. Mano, vocês mataram o Aydro, velho. Vocês mataram a vaca, meu. É comida. Era o Aydro, mano. Comida. Só te roubou tanto. Tá. Quatro pedacinhos de carne. A gente podia pegar a leite dela. Seria bem melhor. A gente tá ficando de noite, gente. Ah, não. De noite também. Eu tenho... Galera, quando eu tava lá na casa, eu peguei uma luz aqui. Acho que serve pra gente. Ah, não. Uma lanterna? Eu tenho uma aqui também. Aqui, ó. Eu esqueci de falar pra vocês que eu tô com uma fogueira, pessoal. Relaxa. Pode ser útil. Pra mochila. Tá chegando, filho. Quando chega lá. Galera. Cuida de mim, filho, por favor. Tô com muito medo. Tá vendo? A gente deve ver o pai pedindo pro filho cuidar. Ai, fala sério. Cadê Moscou? Quer dizer, nem Moscou não é mais. Como que é o nome disso? Chega, meu Moscou. Nossa, cara. Tá muito abandonado aqui. É onde que a gente vai encontrar o DNA de um zumbi aqui. Me expliquem. Não faço a mínima ideia. Mas, galera. Galera, achei uma lanterna. Olha aqui. Que barulho é esse? Quem colocou o sinalizador no chão? Ah, não, mano. Vocês vão atrair zumbi, cara. Muito obrigado pra quem colocou o sinalizador no chão. É tudo que a gente precisa chamar a atenção dos zumbis. Muito obrigado, tá? Valeu. Tudo que a gente mais precisa no momento. Tá, gente? E agora? Pra onde que a gente vai? Aqui. Vamos passar a noite aqui. Vai. Vem pra cá. Como se passa a noite, gente? A gente precisa encontrar o DNA de um zumbi. Vocês entenderam? O que vocês vão fazer aí dentro? A gente vai procurar porque pode estar aqui. Tá vendo suas casas? Dá uma olhada aí que eu vou dar uma vasculhada aqui fora. Ai, que sinistro esse barulho, cara. Ai, que frio, cara. Ai, fogueira. Pessoal, vem pra cá, pessoal. Acende uma fogueira. Pessoal, e aí? Gente, vem aqui. Tá bom. Encontrei alguma coisa aqui. Aqui fora, gente. Lá estão, Bianca. Vamos. Eu encontrei um... Tá falando sobre experimentos, sobre zumbi. Tá bom, Bianca. Tá bom. Vamos, vem comigo. Ah, tá. Tem papel aí na fogueira pra gente ficar ali mais... Tati, por favor, para de pensar. Só pensa em comer, né? Vamos, cara. Eu tô com frio. Aham. Fica aí, então. Tchau pra você. Tchau. Tudo que eu não quero é ficar em uma cidade que tem zumbi e bandido. Muito obrigado. Por aqui, gente. Tudo indica que ali naquele barracão é onde eles estavam fazendo experimentos com zumbis. Provavelmente seja ali que a gente vai conseguir o DNA de um zumbi. Galera, por que você já não pegaram o DNA do Aizor? É porque a gente precisa do DNA de um zumbi. Zumbi de verdade. O Aizor acabou de virar zumbi. Ele é tipo um semi-zumbi, vamos dizer assim. Ele ainda não se tornou totalmente um zumbi. Daí não serve. Cara, eu tô com medo. Será que tem uma ali, gente? Tudo pode acontecer aí dentro, é? Esse lugar é sinistro. Tem um alçapão que a gente vai descer ele. E acreditem, pra baixo tem uns negócios sinistros. Como que você sabe disso, pai? Tava tudo escrito. Tinha desenhos. Tinha várias coisas. Aqui, filho. O alçapão tá aqui. Piara, que sinistro. Olha pra isso. Que isso, mano. Você é louco. Olha esse lugar. Nossa, não dá pra acreditar. Olha isso. Toma cuidado, gente. Eu tô no gal... Cara, é uma casa simples. Ah, pelo menos a gente pode tirar aquelas roupas, ranhas, aquele ar-se cabuloso, né? Pessoal, calma. Vai devagar. Olha isso. Vamos continuar. Vamos continuar nos túneis. Pra onde vocês estão indo? A gente tá seguindo os túneis. Piano. O que é isso? Vocês fazem ideia pra onde vocês estão indo? Não. Nossa, o que é isso? Neve? Como assim, cara? Quantos graus será que tá ali fora? Ei. Ai, cara. Galera, vem por aqui, galera. Nossa, aqui quente não deve entrar. Meu Deus. A porta abriu sozinha. Olha que lugar sinistro, gente. Vamos pra cá. Pessoal, foco. Precisamos do DNA de um zumbi. Tá. Muita atenção. Que lugar cabuloso, gente. Muito estranho. É uma casa simples. Se abrir, eu sou bonito. Tu viu lá, né, Bianca? Ah, força amizade também, né, Estágio? Fazer piada essas horas, você é bonito. Pera aí, gente. Se abriu, você é peidorreiro. Piano, abriu. Ah, abriu. É peidorreiro. Tem um negócio que falta cinco. Olha aqui. Opa, eu não quero ficar aqui pra ver. Vamos pra lá. Pera aí, gente. É um bondinho. Entra, gente. Vamos, volta. Vamos ver pra onde que ele vai. Vamos. É uma menina aqui, uma sobrevivente. Oi, princesa. Eu acho que ela é robô. É um robô. Sim, você não viu um monte de experimento de robô? Ai, cara, que cabuloso. Senta, pai. Nossa, olha pra isso, filho. Nossa. Pai, senta. Pano, é muito grande, cara. Ué, já chegamos. Pera, mas olha onde que a gente fomos parar. Entra aí. Ele pegou o trem pra ir na esquina. Ah, mas atravessou uma parede, praticamente. Pera aí. Piano, eu acho que é aqui. Que genética? Onde? Genética mutação. Não, tá escrito na parede. Tá em inglês, mas olha aqui. Genética mutação. Você entende isso? É aqui, é aqui. É aqui. Vamos esperar nesse tempo. Vem. Aí é o bondinho. Para ele voltar. Abre, abre aqui. Ai, calma. É pesado. Deve estar em algum lugar por aqui. Volta. Não, lá fora não. Tá muito frio. Fecha isso, por favor. Fecha. Fecha. Pronto. Gente, vocês estão ficando loucos. Vamos, vamos. Que frio. Uou. Uou. Nossa. Nossa, olha isso. Olha esse líquido verde. Que barulho é esse? Piano, olha isso. Eu vou achar uma pistola. Cuidado. Cuidado. Olha, vocês mexem. Pera, o que é isso? Ah, essa pistola tira esse líquido verde. Olha, a verdade é que faz... Olha, filho. Dudu. Não. Não. Não, Dudu. Sai daí. Sai daí de dentro. Não, Dudu. Sai daí. Sai, Dudu. Sai daí. Pronto. Você está bem? Você está bem? Dudu. Dudu, você está bem, filho? Filho, fala comigo, meu. Você está bem? Dudu, você está bem? Dudu, fala com a gente, filho. Por favor. Ah, não. Dudu criou um zumbi. Não, para. Não, não. Ah, não. Ah, sem graça. Olha o que eu tenho. Estou dando para dar um tiro. Gente, vem cá. O que é? Olha, desinfecte. Achei, gente, achei. Onde é? Achei, gente. Achei. Abre essa porta. Vai. Abre. Um hambúrguer. Cadê esse, Tati? Que é onde? Aqui. Não. Está na minha barriga já. Comi já um hambúrguer. Era um hambúrguer. Ah, para. Fala sério, mano. Estava com fome, né? Mas é um morto de fome. Gente, que barulho insuportável é esse? Onde tem? Galera, olha essa porta. Ei, espera aí, gente. Calma, vocês estão fechando a porta na minha cara, seu maluco. O que é isso? Nossa, isso é sério? É uma bolo de fome. Gente, que lugar sinistro. Espera aí, o que é aquilo? Olha camas aqui. Deve ser as pessoas que trabalhavam aqui. Gente, olha para isso. O que é esse negócio girando? Galera, eu acho que aqui é onde é armazenada a energia. Tá, pessoal. Eu acho que é o fim da linha. Não tem para onde ir aqui. Precisamos voltar. A gente precisa encontrar outra coisa. O que você está fazendo aí, Tati? Você vai se dormir, é? Vamos, cara. Para de bobeira. Dudu, você vai sentar agora? Meu senhor, mas vocês estão focados. 100% focados, né? O que a gente está fazendo aqui mesmo? Cadê o Tati? Cadê o Tati? Ele caiu aqui. Tati! 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 Ai, está cheio de graça mesmo, né? Vamos logo, para de bobeira. Aperta esse botão logo. Nossa. Espera aí. É aquela porta ali que a gente não explorou ainda. Aqui, verdade. Por aqui, quem sabe a gente sai lá? Espera aí. Venha, Tati. Não. Aqui, Tati. O quê? Eita! Nossa. Aqui. Gente, presta atenção. Quanto mais sinistro, mais chance a gente tem de estar perto. Segue. Opa! Não tem medo, não. Pessoal, tem uma má notícia. O que é? Aquele telão está avisando que tem algum problema com a temperatura aqui dentro. Está avisando que a energia daquela bola está muito alta. Porque está fazendo um horror. Ai, gente. Olha aquela menina. Ela é uma menina, não é um robô. Eita. Eu acho que ela é um robô. Oi. Oi, princesa. Tudo bem? É o quê? O minério está indo louco. Eu acho que ela está ficando louca, gente. Sério. Vamos seguir. Espera aí. A gente veio daqui, filho. Não viemos? Não. Pessoal, olha aqui que tem várias informações. São tipo servidores de tudo. Onde? Onde? Aqui embaixo. Ah, não estou entendendo nada que você menina está falando. Vem aqui, Bianno. Aqui tem todas as informações. Olha aqui para esse computador, Dudu. Ah, onde que você viu informações aqui, Tati? Aqui, Bianno. Não estou vendo nada aqui. Nada. Aqui, Bianno. Olha aqui. Eu estou te falando aqui as informações do hambúrguer, do melhor gerente. Está aqui, cara. Filho, não dá mais bola porque o Tati que fala. Por favor, vamos, sobe. Ah, não, velho. Você está ali palhaçada, Tati, que a gente está falando coisa séria aqui. Você está fazendo graça. É só um hambúrguinho. Espera aí. Por que tem sala com nossos nomes? Por que essas salas se tornaram nossas? Será que a gente vai virar um robô? Tá, eu não quero. Obrigado. Vamos seguir em frente. Essa porta está fechada e ela não abre. Só aceita a pessoa bonita aí, como eu estou com vocês. Ministro. É, vai entrar sozinha lá, então, gatão. Oi, filho. Vem cá. Vamos explorar o outro lado, pessoal. Fim da linha, gente. Para cá não tem nada também. Vamos seguir. O que é isso aqui? Aí a porta que você acabou de entrar, né, o espertão. Inteligente. Vai ficar indo para lá e para cá até quando? Vamos subir aquela escada lá no final. O que você achou aí, filho? Olha aqui dentro dos tubos que a energia passa. Ai, 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 ai. Abre. Abre. Nossa, fechou em cima de mim. Olha aqui. Aqui está falando que a voltagem dessa área é muito grande. Toma, cuidado. Acho que é uma igreja. Olha aqui que se entrar, a nossa pele pode inundar. E sabe o engraçado disso, cara? Toma cuidado. Tá bom. Eu avisei, mas não vou querer ficar aqui. Tati, você está falando sério que você vai pular na água inteligente? Você não viu o que estava escrito? Está gostosa, hein, para cá. Sai daí, Tati. Vamos, gente. Dudu, ignora o Tati. Faz cair. Ignora o Tati. O Tati está louco para morrer. Isso sim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ué, ué, ué. A gente estava aqui, gente. Cara, veja isso. Tem uma maçã aqui. Tem uma maçã. Não, não deixa o Tati que ver. O que você achou, filho? Gente, olha isso. Não, esse Tati que não come maçã. Ele só come coisa gordurosa. Gente! Fica tranquilo. Olha aqui. Um cara morto. O que? É um robô, cara. Eita! É um robô, hein? Credo, gente. Que troço feio é esse? Bruce, credo. Vamos sair daqui, por favor. Gente! Tem uma arma ali. Tem duas armas. Onde? Olha, tem outro robô aqui. Ali tem arma, ó. Vamos sair daqui antes que esses robôs se mexam, por favor. Se esses robôs se mexerem, olha. Eu não preciso ir nem no banheiro, que eu já vou estar todo borrado. O que que tá escrito aqui? Nosso peixe. Tem um novo peixe que é tipo uma estrela do mar. Onde que a gente tá? Pera aí. Não faço ideia. Eu só sei que eu já falei. Ei, o que que é isso? Não, Tati que ir. Me deixa. Opa, garfo, Italié? Agora eu vou ser... 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 Achei. Pode ir, galera. Eu vou ficar aqui. Olha essa pizza aqui. Olha essa pizza aqui. Pessoal, toma cuidado com o que vocês comem. Esse lugar é sinistro. Pessoal, se controla. Pizza! Pessoal, se controla. Piano, relaxa. Ah tá, vocês vão vir no laboratório cabuloso e vão comer a comida que tem aqui. Nem sabe quanto tempo faz que essa comida tá aí. Pera aí, eu quero pizza. Ah, no máximo uns 4 anos. Sim, no máximo. Mas dá pra comer. Quero uma pizza. Dá hot dog. Ei, garoto. Piano, o que que é isso? Aqui, Piano. Piano, quero ver. Olha isso aqui dentro da cuba. Que estranho. Que fera. Olha aqui, filho, isso. Parece um sapo pessoa. Põe, seu jacaré. Ah, tá vivo. Me ajuda. Ficou amarelo. Olha lá. O que que ficou amarelo? Aqui, gente. Aqui, olha. Mata. Certo. Powers. O que que é isso? Abril, vamos lá dentro. Lá dentro fazer o que, Piperox? Não, seu doido. Vai que lá dentro tem a cura. Sai daí, Piperox. Você tá ficando louco? Não. Eu tô curioso de uma coisa. Não, gente. Piperox, sai daí, cara. O que que é tipo... Eita. O que que aconteceu com Piperox? Olha isso. Gostei. De novo. De novo. Tá bom. De novo. Como assim de novo, cara? Olha o que que aconteceu com você, seu maluco. Tá bom. Ah, gente. De novo, vai. Meu Deus. Eita. Fechou. Eita. Não, Piperox, sai daí. Sai daí, Piperox. Você tira no vidro. Você tá bem, Piperox? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu acho. Tá bem. Será que aquela menina... Ah, não. Eu não quero... Será que aquela menina que a gente encontrou? Não, por aqui não é. Por aqui é da onde que a gente veio, né, filho? Será que aquela menina que a gente encontrou, ela saiu da cicatula? Pessoal, vamos por ali, galera. Gente, vem. O que que tem aqui, filho? Chega aí. Eita. Eu adoro isso. Gente. Vem, Static. Pessoal, me espera, gente. Não. A gente espera lá em cima. Vem com a gente. Tá. Cadê você? Nossa. Aqui tem outro na cela. É outra. Olha, outro robô. É uma pessoa. Galera, me espera. Aqui em cima. Olha pra cima. Pega o elevador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como que ele entrou aí? Achei uma cela. Pera, vamos ver. Calma aí, gente. O que é isso? Gente. Pera aí, gente. Eu tô indo pra fora toda hora. Olha isso. Eu não posso entrar. Por quê? Ei, ei, ei. Cadê vocês? Eita. Cheguei. Cadê vocês? Eu tô preso dentro de um lugar estranho. Onde? Calma, 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 Biana. Como que eu saio daqui? Nossa, é muito pesado. Aqui tá frio, cara. Doutor, como que eu saio daqui? Ai, eu sei. Galera, cadê o piano? Gente, cadê o piano, pessoal? Gente, cadê vocês? Nossa, esse aqui é muito pesado, cara. Gente, é muito sério. Eu tô preso. Aonde? Eu não sei. É um negócio estranho, redondo. Eu entrei por aquela porta. Como que eu venho parar aqui? Cadê o piano, pessoal? Vamos atrás dele. A gente não pode... Ai, é sério, pessoal. É sério. Eu tô preso. Calma, Biana. A gente vai te achar. Ai, aqui tá muito frio, Stati. Que seu doido. Vamos lá, cara. Vocês têm que ir embora. Eu vou congelar. Dudu! Abre a porta. Papai! Gente, por favor. Me tira daqui. Eu tô preso. Vamos tentar voltar. Vamos tentar. Ai, isso daqui é muito pesado, cara. Ai, cara. Como que eu saio daqui? Vamos tentar voltar. O cabo, ele não tá conectado. Biano! Tá, cara. Eu não consigo sair daqui. Empurra, empurra. Da onde? Cadê ele? Pessoal, vamos achar. Será que ele nas cápsulas? Não sei. Não, não tá na cápsula. Biano, onde você tá, cara? Onde você foi se meter? Onde? Vamos por aí, Piperau. Aqui é o único lugar que a gente pode. Só tem esse. Galera, ele parou de responder, pessoal. Ele parou de responder. Biano! O que é isso? Olha, esse aqui é o Horror. Aquele que falou que tava muito quente. Eita! Para, mano. A gente tem que ver onde o Biano tá, cara. Mas isso pode explodir. Ele tá mais de... Tem roupas aqui. Nossa, eu peguei uma roupa. Eita! Pera! Será que precisa dessa roupa pra entrar ali dentro? Pera, deixa eu ver. Eu só sei que eu vou tomar também. Eita, eu também peguei. Vamos ver. Melhor prevenido que remediar. Cadê o Biano, cara? Cadê o Biano? Pai, cadê você? Pai, tá muito quente. Espera, gente, Static. Static, para onde você foi? Static? Static? Static. Dudu, cadê o Static? Eu não sei, Peperoca. Eu sei que eu vou sair daqui. Eu não quero... Eu vou embora. Ai, cadê o meu pai? Eu quero o meu pai. Cadê o Static? Pai! Papai! Papai é! Static! Pai! Cadê você, Static? Cadê você, papai? Não, Dudu. Cadê eles? Eu não sei. Será que a gente vai sumir também? Lembra daquela sala nossa? Não lembro. Socorro! Static! Eu ouvi o Static. Vamos sumir. Pera aí. Dudu, estou de volta. Eu ouvi o Static. Vamos ver o que tem aqui. Vamos procurar meu pai. Vai na confeteria que eu vou aqui, tá? Provavelmente o Static deve estar lá com o momento. Papai é! Não, não tem ninguém aqui, Dudu. Pai! Como assim? Então vem comigo. Papai é! Static, cadê você? Papai é! Dudu, eu achei um lugar chamado Quarentena. Entra! Eu vou entrar aqui sozinha. Nada, você vem comigo. Será que ele está aqui? Gente, eu achei alguma coisa aqui. Strange. Deixa eu ver o que é. Ah, é a mesma sala. Ali o trem. Trem? Está passando por ali. Trem ou um bondinho? Bondinho. Eu sei lá como chama isso. Ai, eu estou em um lugar muito estranho. Gente, eu achei uma coisa secreta. Eu não sei como vai lá. O que é isso? O que, Dudu? O que você achou? Eu achei um cristal. Dudu. Oi. Está escrito aqui que o núcleo só tem mais 110 segundos. Eu acho melhor a gente sair daqui. Ai, sério? Tem um tempo aqui escrito. O núcleo é o tempo dele. O quê? 100 segundos. Vamos sair daqui. Eu não sei para onde eu saio. Eu nem lembro para onde a gente entrou. Dudu! Papai! Está me ouvindo, filho? Não! É o seguinte. A gente precisa sair daqui. Eu encontrei, filho. Eu encontrei o DNA. Boa! Sai daqui, filho. O mais rápido possível. Sai de dentro desse lugar. Tá bom. Encontramos lá em cima. A gente está tão próximo. Ao mesmo tempo tão distante, gente. Vamos fugir. Vamos. Só vamos. Vamos, pessoal. Bora lá para cima. Espera. Eu achei uma pessoa. Segue a minha voz que vocês conseguem chegar lá. Tá. Estou muito longe. Estou seguindo. Biano. Oi. Eu estou te ouvindo. Sobe, Tati. Só sobe. Esse aí é o bondinho. Tem que subir lá em cima. Lembra como que sobe? Não lembro. Vamos, gente. Rápido. Não está com frio assim. Bondinho, para aqui. Tá. Vamos, bondinho. Olha aqui, Dudu. Eu falei. Eu vou chegar agora. Iminente. Aí, Dudu. Tati, o quê? Fiberóxido. Eu sei onde é saída. Vem, vem. Ai, vamos. Vamos, galera. Só falta o Biano, gente. Está até o Biano. A gente estava conversando com ele, só que a gente não sabe onde ele está. Gente, meu Deus. Cadê vocês? Eu já encontrei a saída. Vamos, gente. A gente está no bondinho. Chegando aí. Bora, pessoal. Acelera. Eu estou bem próximo de vocês. Eu consigo ouvir vocês bem claro. Galera, como assim, velho? Como isso tudo é dentro só de um alçapão? Eu acho que é só. Não é que é no próximo. Na próxima a gente está passando. Estão fazendo experimentos horríveis. Aqui, pessoal. Tá, vamos sair. A gente vai embora. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo por aqui. Cadê vocês? A gente está indo, Biano. Calma. Você tem certeza de onde a gente está indo? Sim, eu tenho certeza. Chegamos. É aqui. Tá, vamos. Abre. Biano, você está lá em cima já, Biano. Eu estou subindo. Vem, 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 gente. Me segue. Tá bem perto. Dá para te ouvir. O cara está gigante. Gente, aqui não, pessoal. Aqui não. Nossa. Eu estou ouvindo vocês. Eu sei onde vocês estão. Espera. Ali, Biano. Aê, aqui, aqui. Vamos, gente. Por aqui. Por aqui, gente. A gente veio por aí, Biano. Não, mas é por aqui que sai. Mas... É por aqui, Biano. É por aqui. É por aqui. Estou falando, gente. Cadê você, filho? Aqui, mãe. Rouba essa que vocês estão. É porque a gente pegou. Olha para esse cara, gente. Meu Deus. Ele vem. Atravessa. Não, eu sou do bondinho. Aqui, atravessa. Atravessa, atravessa. Atravessa, vai, filho. Atravessa, vai. Ah, não. Ele fechou. Ah, não. O Piperox, não. Ah, não. O Piperox, não. O Piperox. Ai, mano. Vamos, gente. A gente não tem muito tempo. Só sobe, Piperox. A hora que você conseguir, você sobe. Por aqui, gente. Parece que a gente está pelo caminho certo, hein. Ai, me esqueci. Isso, é isso mesmo. Ali na frente. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Ai, que demais. Cara, o DNA está comigo. A gente vai conseguir isso. Vamos, pessoal. Vamos, a gente consegue. Ah, vai dar certo. Nós perdemos o Piperox. Não acredito. Aqui, o elevador. Até. Vai, vamos sair. Certeza que é daqui que nós viemos. E agora, como... E aí, vamos aqui. Não, ali é a estação. A gente tem que ir para outro canto. Ah, não. Tati, como assim, outro canto? Ah, não. Fala sério. Ah, não. Onde que a gente está? Ah, não. Onde é que é aqui? Ai, que frio. Maravilha. Ai, eu tenho. Maravilha. 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 Ai, tá muito frio aqui. Entra por aqui. Não pode ser aqui. Tem que ser aqui, gente. Entra, vai. Nossa, como eu estava com saudades de ver esse pôr do sol de Bloxburg. Nossa. Mas eu não estou com tanta saudade assim de estar preocupado com o nosso amigo Isaac de onde ele deve ir agora, galera. Será que ele está bem? Ele vai ficar bem. A gente tem o DNA. Ele tem que ficar bem. O único problema é a gente encontrar aquele doutor maluco. Eu não vi mais ele. Por onde é que ele ficava, galera? Aqui, vira, vira, vira. Aonde? Ai, ai, ai. Nossa, Tati. Você vai quebrar o carro. Desculpa, galera. Presta atenção na direção, Tati. Tudo que a gente não precisa no momento é quebrar o carro e ficar rodeado de zumbi. Piana, eu tenho uma má notícia. A gasolina está acabando. Tá, mas a gente está chegando. A casa do Weiser é logo ali. Aonde? Nossa, a casa do Weiser está lá do outro lado, Piana. Está perdido, cara. A gente vai ter que passar no poste. Ó, a cidade está abandonada. Talvez. Eu acho que tem chance de ter nenhum. Vamos aproveitar para encher a gasolina? Vocês ficam dentro do carro. Eu vou vir até por aqui. Não, não é uma boa ideia. Meu Deus! Calma. Galera, galera. Gente, cala a boca. Tá. Beleza. Quieto. Gente, não era aqui que estava infestado de zumbi? Vai logo, Static. Calma. O tanque do jifé é grande. Vai. Calma. Calma, eu terminei. Vamos embora, vamos embora. Cadê? Onde? Não tem por aqui. Galera, ai, saudade daquele sorvete. Esquece do sorvete. Vamos embora. Nossa, que saudade. Ai, está logo ali a casa do Weiser. Bora. Vamos para lá. Vamos. Ai, tomara que ele se fiquem bem. Tomara que ele se fiquem bem. Piano, olha o que está acontecendo ali. A gente está tudo velho. Parece que ninguém mais vai aqui. Olha a cor da vegetação, tudo. Não, você quer o quê? Até a vegetação foi dominada pelos zumbis, né? É. Piano, calma, calma, galera. Eu vou deixar assim para a gente já sair. Para a gente sair fácil, porque a gente não sabe o que tem aí dentro. Não mesmo. Vamos lá, gente. Ai, tomara que ele se fiquem bem. Pera, para, para. Shhh, shhh. Vocês escutaram barulho? Barulho de panela. Shhh, parece que tem alguém na cozinha. Bora olhar as janelas primeiro, depois a gente... Static, por que você está em cima? Eu vou vir aqui por cima. Para, cara. Cinco anos de parkour aqui. É, galera. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Vem, 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 vem. Gente, é o zumbi. É, gente, é a pessoa, a pessoa. Galera, vocês lembram daquele grupo que estava saindo saqueando as casas? Pode ser aquele grupo, a gente está em perigo. Cuidado, galera. E se eles estiverem armados, o que a gente vai fazer? Piano, pera. Eu lembro que aqui tinha alguma coisa... Por que você está armado, Static? Não, aqui é a garagem do Aizro. Meu Deus. Ai, esse barulho. Calma, calma aqui que o pai do Aizro tinha deixado algumas coisas... Estou com a arma, estou com a arma, enchei a arma. Beleza, tá. Eu vou deixar de frente. Parece que o barulho vem da cozinha. Calma, calma. Essa aqui é a dores. Calma, silêncio, silêncio, silêncio. Xiii, xiii. Vamos chegar por aqui, por aqui. Calma, calma. Mão para cima, mão para cima. Mão para cima, calma, calma. Mão para cima, calma, calma. Mão para cima, não vai roubar nada. Calma, calma. Calma, calma. Gente, vocês não lembram. Eu estou com o meu Victor. Meu Deus, meu Deus, o Victor está aqui. Não. Eu. Senhor. Meu Deus, meu Deus, o Victor. O que aconteceu com o teu cabelo? Ah, mas é muito tempo aqui, sabe? Eu estava enlouquecendo já, cara. Eu não estava aguentando mais. Meu, como é bom ver você. Espera aí. O que é isso? Não, não liga todas as luzes. Tinha um som vindo da... Vai chamar atenção, não liga todas as luzes. Pelo amor de Deus. Apaga a luz rápido, galera. Nem eu uso. Vai chamar a atenção de zumbi. Nossa, cara. Mão para cima, mão para cima, mão para cima. O que é isso? O que é isso aqui? O que é? Mão para cima. Atira logo, espera. Não, não, não. Gente, 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 me escuta. Fica parado, fica parado. Fica parado, calma, calma. Eu estou parado, eu estou parado. O que é, o Victor? Gente, gente. O quê? Fala! Não, mano, não vale a pena. Ele é um médico. Ele pode salvar a vida de... Mano, calma, calma. Não atira nele. Eu sou amigo, eu sou amigo. Eu conheço ele. Meu Deus, ele é médico. Cara, você consegue produzir a cura? A cura? Bom, é... Eu acho que eu vou precisar de algumas coisas, assim, mas eu estou trabalhando nisso. Mas... Cara, fala que coisas. O que é que você precisa? Fala logo. Fala, vai logo, cara. Não é uma coisa fácil. Não seria uma coisa. Fala, só fala. Fala. Eu acho que a gente precisaria de, pelo menos, o DNA dos zumbis. Eu tenho! Eu tenho! Como assim? Tá aqui, ó. A gente pegou. O quê? Vocês conseguiram? Como assim vocês têm isso? Vocês estão andando com isso? Nós fomos no laboratório e tinha zumbis e foi tudo muito estranho. Mas o que foi? Eu acho que o nosso plano vai dar certo agora. A gente está há tanto tempo procurando isso, cara. Muito tempo. Cara, mas isso é incrível, porque... Só tem um problema. O quê? Com todo esse DNA aqui, eu só consigo fazer antídoto para uma pessoa só. É o suficiente para o Aydro. Depois a gente vai até a gente vai enviando. Pelo menos o Aydro. Falando em Aydro, vocês viram ele por aí? Vocês estão na casa dele, né? Até. Eu acho que é melhor a gente não perturbar ele. É verdade. Não é melhor não. Ele está aqui? Ele está, mas calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não entra, não entra, não entra, não entra, não. Aydro. Não, Aydro. Gente, vocês estão entendendo. Ele entrou. Aydro. 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 Cadê ele? Eu escuto ele, mas não estou a dizer. Depois não digam que a gente não avisou. Ai, meu Deus. Calma, calma, gente, aqui. Aqui. Aonde? Eu disse que era melhor vocês não subirem. Aydro, você está bem? Bem. Nossa, não é mais dele. Aydro. Aydro, você está bem? E você? Gente, a gente não pode correr risco. A gente precisa pegar ele e mobilizar ele e levar ele daqui. Ele não está bem. Ele não é mais o mesmo. Eu acho que ele está com pouco tempo. Acho que a gente precisa ir bem rápido e ir para o hospital. Gente, eu estava vendo aqui nesse livro umas coisas que ele escreveu. foto de zumbi, de gente morta, mano. Um monte de escrita aqui que não dá para entender nada. Eu não sei. O que é isso, Aydro? Gente, seguinte. No 3 a gente pega ele. Vamos levar ele daqui. Luvas, luvas, luvas. Alcanjal, alcanjal, alcanjal. 1, 2, 3. Vai, 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 vai. Calma, Aydro. Calma, Aydro. Calma. Gente, cuidado. Ele está debilitado. Muito cuidado. Alguém pega a perna dele? O pulso dele está fraco. Ei, pera aí. Meu Deus. Meu Deus. Calma, Aydro. Calma, Aydro. Vamos levando ele. Vai passar, cara. Calma. Calma, Aydro. Calma, Aydro. Calma, Aydro. Calma, Aydro. Ai, gente. Corre, corre, corre. Calma, gente. Eu vou descer para ir abrindo a porta. Beleza, liga o carro. Beleza, estou indo. Está comigo. Eu vou descer. Eu vou descer. O pulso dele continua descendo, gente. Eu desço. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer, calma. Eu vou descer. Galera, vamos. Vamos, Aydro. Vamos, Aydro. Calma, Aydro. Vamos logo atrás. Que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma, Aydro. Corre, corre. Aydro. 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 A gente tem que acabar com isso logo, gente. Aydro. 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 Vamos embora, Aydro. Vamos embora, Aydro. Não, Mãe de Deus, não tem como. Ah, tomara que dê certo. Tomara muito que isso dê certo. Cara, eu quero que dê certo. Cheguei, cheguei. Chegou, chegou. Vai. Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Vai, bugou. Eu confio, mano. Vai. A gente precisa do nosso amigo. A gente precisa ir rápido, que os batimentos cardíacos, eles estão caindo muito rápido. Deixa eu trocar isso aqui. Colocar aqui. É com você, doutor. Vai. Pronto. Pronto. Vai, vai, vai. Rápido. Ufa. Aproveitadinho. Vai doer só um pouquinho, tá? 3, 2, 1. Ai, vai. Tem que dar certo. Ah! Ai. Nossa, mano. Que isso que deu certo? Que isso que deu certo? Deu certo? Deu certo? Vai, disse. Vai, bugou. Disque que eu faço. Bora. Calma, calma, gente. Isso leva tempo. É normal. Não é mais. Cara, não. Ele precisa de repouso agora. Acho que é melhor todos nós saímos daqui e deixar ele descansar. Só amanhã a gente vai saber se o que é certo. Eu posso ficar com ele. Galera, eu acho bom ficar alguém com ele pra ficar de olho. Vai que acontece alguma coisa. Vocês querem que eu fique? Pode ser. Deixa eu ficar. Eu vou sentar aqui, aí eu fico de olho nele. A gente pode explorar o hospital, ver se tem alguma coisa útil por aqui, gente. Vamos lá, vamos lá, então. Não, não tem muita ideia. A gente precisa descansar, senão a gente não vai aguentar. Ah, vamos dois pra cada lado, então. Tá, beleza. Eu vou pra cá. Galera, galera, vocês nunca viram o filme, não? Não devem se separar. Ai, mas isso é no filme, Tati, que aqui é vida real. Isso. Ai, meu Deus. Vocês falaram alguma coisa? Nada, pode continuar. Ai, diz pra mim que ele tá bem doido. Diz pra mim que deu certo. Gente, eu quero alguma coisa. Nós chegamos agora. Doutor, você já viu ele? Hoje ainda não. Acho que é melhor todo mundo ver. Ai, ele tá morrendo. Escuta esse barulho. Ué, esse barulho tá estranho mesmo. Mas não era pra ele tá fazendo esse barulho. O que será que eu mais falei? Eu tô acontecendo aqui dentro, mano. Vamos ver, vamos ver. Tá, bora, bora. Ué. Ah, beleza. Que Tati? Que Tati? Não, meu Deus. Oi, 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 oi. Ele tá bem, então eu tava de olho nele. É, a Hança tava de olho nele nos sonhos, né? Não, eu tava ali porque caiu o negócio aqui do meu tênis. Caiu, caiu no sono, né? Só ponto. Tá. A Bianna, desculpa, a galera tava com muito sono, sério. Gente, ele tá dormindo. Batimentos cardíacos dele já estão normais aqui. Sério? Melhorou. Calma, tá? Não podemos assustar ele, tá? Tá bom, tá bom. Aizro. Aizro, acorda! Tati! Aizro. 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 Ele acordou! Acordou! Ele tá bem! Ele tá bem! Para de cima dele, meu Deus. É um certo! Gente, é sério, ele tá aqui. Será que ele lembra da gente? Aizro, eu sou eu aqui, a Aizro. Aizro? Aizro, fala com a gente. O que tá acontecendo? É uma longa história. Você não lembra? Não, onde é que eu tô? No hospital. Você tá se sentindo bem? Você tá com dor? Calma. Peraí, deixa eu olhar pra você. Deixa eu ver tudo. Tá doendo aqui? E as costas? Não, não. Calma aí, eu vou dar um chute na canela dele. Eu vou dar um chute na canela dele. Vai. Doeu? Ai! Gente, eu tô normal. O que vocês estão fazendo? Ah, ai. Você não lembra de nada. Ah, não, não, não. Quem é que vai explicar? Eu vou embora. Gente, enfim. A gente precisa muito sair daqui. Galera, que barulho é esse? O que? O que? Galera, que barulho é esse? Vamos, 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 vamos. Tem umas ambulâncias por aqui. Vamos, vamos. Bora, galera. Corre, corre. Meu Deus, vai. É só, gente. Ai, homem. Meu Deus, vai. Tem uma ambulância. Entra aqui, gente, vamos. Vai, vai, Viano. Vai, Viano. Entra, vai. Vai, dirige, Viano. Dirige. Vai, viu? O que que tá acontecendo? Vai, vai. Ai, tá. Ai, tá. Nossa, que horrível. Parece que eu peguei um papo por nada. Vai, Viano, acelera, cara. Vão, vire, acelera. Não, não, não. Ai, cara, não vai. Não, Aviano, olha o que tu fez, cara. Ai, então vamos sair daqui. Vai, vamos sair daqui. Corre, entra nessa casa. Aí, aqui, gente. Tá, vamos subir lá em cima, vem. Vamos, vamos, vamos. Ai, me espera, galera. Vamos lá, calma, mano. Gente, o Azul precisa saber o que tá acontecendo. É, a cidade toda tá infestada de zumbis. E até agora há pouco você era um deles. Como assim, gente? Gente, eu acabei de acordar, a gente tá sobreviver. Sério, nós precisamos... Bugou, a gente precisa de mais antídoto como aquele que você fez. É impossível conseguir mais antídoto. Aquele era o único DNA que vocês tinham. Então, eu acho que não vai ser possível. Tem que ter um jeito. A gente precisa salvar o mundo, galera. Não pode terminar. Tem que ter um jeito. Bugou, tu não se lembra de nada, cara. Fala alguma coisa. Eu sei que tu é médico. Não tem que saber alguma coisa. Você não lembra de ninguém? Algum amigo teu? Você é médico. Você tem que conhecer alguém. Bugou, lembra dela? Ela, Bugou. Ela quem? Ela quem? A professora Minerva. Professora Minerva? Sim. Talvez ela... Quem é essa? É uma antiga amiga minha que trabalhava comigo. Talvez ela consiga alguma coisa. Tá. A gente precisa encontrar ela. Aonde que a gente pode encontrar ela? Ela dava aula numa escola de ciências próximo aqui, antes da infecção acontecer. Mas... Aonde? Bora, a gente precisa ir lá. Não pode perder tempo. Eu acho que a gente consegue ir. Vambora, gente. Vamos sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Como a gente vai sair? Bugou, mas será que ele não tá vivo ainda? Nós vamos sair. A gente precisa tentar. É a nossa única chance. Galera, vem aqui, ó. Vem aqui por trás, ó. Vem aqui, ó. Por aqui, vamos devagarzinho. Vem. Como assim, gente? É uma porra ideia. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos, vamos. A gente tá fazendo o apocalipse zumbi. Ai, Júlio, só confia. Vai. Vamos, galera. Ali, logo. Galera, vai deitado. Vai deitado, galera. Vai que o zumbi vem, meu Deus. Galera, ali, vocês tão vendo ali, ó. Vamos, vamos. Deita, Biano. Vai, gente. Tá dando certo. É logo ali, é logo ali, galera. Vamos. Vem, vem. Nossa senhora, mano. Minha boca tá cheia de barro. Agora, vira aqui, viva aqui. Aí, vamos, vamos, galera. Aí, agora a gente já pode levantar, já. Bora, galera, vamos. Bora, bora, bora. Bora. Pelo visto. Essa escola é aqui? Isso mesmo. Gente, toma cuidado, porque... Ainda tem pessoas vivas aqui. Olha. Pelo visto, eu vi que a Sarik, ela não foi tão infectada assim. Será que ela sabe de alguma coisa? Flora tudo por aqui. Tudo pode ser útil por aqui, gente. Eu tô com uma chave. Procura nos armários, gente. Deve ter alguma coisa útil. Ela por aqui. Vem, 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 vem. Aonde? Aonde? É ela? É ela, velho. Professora Minerva? Minerva? Nossa, ela é bem alta, né, galera? Minerva, quanto que eu vou... Ajuda a tua ajuda, Minerva. Nós precisamos muito de você. Sério, ajuda a gente. É verdade, Minerva. Calma, se acalma, hein. Se acalma, hein. Sente. Primeiro vocês têm que sentar. Tá bom, tá bom. Vamos sentar, galera. Vamos sentar. Bora, bora, bora. Você vai ajudar a gente? Eu já não sei. Eu já avisei o que vocês querem. Ajuda. A gente precisa dar ajuda para o antídoto desse novo vírus que está assolando a sociedade inteira. Minerva, como assim? Você não está sabendo disso? Está o Minerva fora. Gente, olha lá fora. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui na minha escola? É o que a gente estava falando, Minerva. Olha só. A gente avisou, Minerva. A gente avisou. Calma, calma. A gente precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Você tem que me sentar. Como assim avisou, gente? Está só chovendo. Mas olha o zumbi lá fora. O que é ali? Minerva, a sociedade está relacionada com o vírus que transforma as pessoas em zumbi. O que é o que está acontecendo aqui? Não. A gente precisa da sua inteligência. Calma. Eu vou procurar alguma coisa. Eu esqueci muita coisa na época de minha faculdade. E para a gente conseguir... Gente, tem que ouvir. Tem que ouvir. Olha lá. Meu Deus. O que é isso? Gente, lembra que ele abriu a ventilação? A gente precisa. Tinha um pouco de... Ai, como é que eu posso dizer? Não, Minerva! Não, Minerva! Não, Minerva! Minerva, não! Minerva, não! Minerva, não! Minerva, não! Minerva, Minerva, não! Ela é a única que podia salvar a gente. Não, Minerva. Ela ficou para trás. Ela era a nossa única salvação. E agora? Oi, gente. Ai, meu Deus. O que a gente faz agora? Achar o HS2P. O quê? O quê? O HS2P? O que ela falou? HS2P, ela falou. O que é isso, Bugol? Tu quebrasse com a entenda. HS2P. Eu acho que era... Não, ela não pode estar falando disso. O quê, Bugol? Gente, vamos... O quê? Daquê, nega? Eu acho que vocês não vão gostar disso que ela acabou de dizer. Tá, gente, a gente precisa explorar esse lugar. O que ela disse? Fala, Bugol. Não, não. Esse foi um experimento que nós fizemos na época da faculdade, mas ele não deu muito certo. Como assim não deu muito certo? Ah, mas, Bugol, o que o experimento da faculdade teria a ver com isso tudo que está acontecendo hoje em dia? Eu não sei se o experimento pode... Transformaram todo mundo em zumbi? Não, não, não. O nosso experimento não chegou a nem sair do papel mais. Eu quebrei aqui. O que? E se alguém... O diretor é a professora. Todo mundo está sendo atacado, diretor. Boa noite. Eu fiquei sabendo que está acontecendo algumas coisas na escola, mas calma, esse carotos, calma. Não, mas calma assim, calma, são zumbis. Calma, mesmo assim, a gente não pode se desesperar, a gente tem que se manter a calma, entendeu? Então vamos manter a calma. Aqui eu tenho algumas coisas ante isso, eu só tenho que revelar uma coisa para vocês. Ante isso? O que? Esse que é maluco, sério. O que? Ativa o código de segurança desse lugar, diretor. Antes disso, eu preciso pegar o HS2P, eu não sei onde está. O que? Vocês fizeram o HS2P? Eu não poderia ter falado isso para vocês, mas a gente colocou no papel e fizemos. Vocês fizeram o HS2P? Como? Não, não, não. Ah, você precisa achar. Ele foi mordido, ele foi mordido. Ele foi mordido. A gente precisa achar e reverter para conseguir achar a cura. Aonde vocês deixaram o HS2P? A gente não lembra, a Minerva estava... A Minerva. Ah, ah, ai, estava com a Minerva. Mas dá uma dica, dá uma dica. Calma, como assim? Calma, eu... Calma. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia, a gente deve... Você tem que lembrar onde a Minerva guardou. Eu não lembro. Eu lembro que a gente estava na... Eu lembro que a gente estava na sala fazendo os experimentos. Ai, desculpa. Eu não poderia estar falando isso. Ai, meu Deus. Mas isso é coisa de secreto estado. Para vocês se inventarem, vocês vão ter que pegar um pouco do DNA do zumbi e reverter com o HS2P. Tenho que falar uma coisa. Não foi culpa nossa. A gente queria fazer uma coisa do bem, que era para todo mundo ficar bem, mas graças ao cientista maluco, ele... Cientista maluco? Quem que é ele? Como você lembra, aquele que trabalhava com o Tic e com a Minerva? O Dr. George? O Dr. George? Ele fez tudo isso. O quê? Ele fez tudo isso acontecer. Ele... Quem é esse? Subiu a cabeça, o dinheiro, e ele vendeu, e acabou indo para outra cidade, cara. Eu não sei o que aconteceu. Vocês venderam o HS2P e deixaram na mão dos Dr. George? Não é bom, não é bom, não é bom. Ele é aquele cientista maluco? O dinheiro subiu a cabeça, o dinheiro subiu a cabeça. Não, isso não é bom. Não, não, não. A única coisa, eu não sabia que a gente ia... Gente, nós estamos perdendo tempo aqui, sério. Vamos sair daqui. Gente, a gente precisa encontrar esse Dr. George. Tomem cuidado, tomem cuidado. Pera, diretor, você não vem? Não, eu estou muito fraco por causa dessa moedida. Acho melhor você terem achar o George e fazer... Não, ele está mal. O que está acontecendo com ele? Meu Deus, gente, toma cuidado com ele. A qualquer momento ele pode... Gente, vai... Guarda ele, Dudu. Eu vou curar o Dudu. Vem, Dudu, eu vou te curar. Tem um três. Olha que história maluca é essa. Eu vou curar o seu Victor. Vem, galera. Eu vou curar o seu Victor. Gente, vamos procurar por uma área de suprimentos. Tá, vamos. Quem estava com a chave azul parece uma ótima ideia. Eu acho que ele tinha dito alguma coisa assim, que ia estar em uma sala. Eu não sei que primeiro a gente tem que contar o Jorge. Será que o Jorge... O Jorge, ele é um maluco. O que o Jorge é, bugou? Explica para a gente quem é o Jorge. Ele era um aluno de classe nova. Gente, eu achei. Mas ele era um doido. Achei, gente. Aqui tem armas. Nossa, tem armas. Bora pegar, galera. A gente precisa. Pega, mano. É muito difícil. A gente vai precisar. Pega tudo que vocês puderem. Beleza. Ai, que fome. Pai. Eu estou comendo, cara. Estou com fome. O que a gente tem que fazer agora, galera? Ai, já faz muito tempo. A gente está aqui, gente. Para onde que a gente vai? Sério. Ai. Que barulho é assim? Galera, tem alguém tentando invadir. Ai, mesmo. Todo mundo com arma em mãos. Arma em mãos. Eu estou escutando barulho na palha. Fiquei preparado. Fiquei preparado. Fiquei preparado para o pior. O pior pode acontecer. Fiquei preparado para o pior. Vai. Que isso, galera? Ai, não. Ele vai quebrar a porta. Eu vou fazer força. Não, sai. Tati, que sai daí. Sai da linha, Tati. Vai que alguém tentando salvar a gente. Será que é o diretor? Eu vou abrir. Não. Acaba com ele. O cientista maluco está por aqui. Antes de eu ir pro final Vocês vão ter que enfrentar Que? Parece que ele tá tentando Que merda não Que policial É um policial gente Vamos com ele Ajuda a gente O zumbi pegou a gente Aí ajuda Calma hein garotos O que que aconteceu? Calma hein Tem zumbis por toda parte Como assim calma não Calma Tá tudo sob controle Eu consegui eliminar metade deles Eu acho que só sobrou Só que eu não tô conseguindo saber onde que tão Tem mais policiais como você? Não Foram todos os policiais Que foram? Os policiais que foram Só eu que sobrou na cidade E eu ouvi o chamado pra cá Na rádio na interferência O diretor chamou Mas senhor, senhor Você conhece o Jorge? Você conhece ele, cientista? O Jorge é um cara muito louco Que há anos ele Tá procurando a gente Não, isso não é bom Não é nada bom Meu Deus, ainda tem zumbis Vamos galera Vocês precisam me ajudar Vocês tem arma Vocês estão armados Sim, a gente tem A gente precisa sair daqui Me sigam Me sigam Calma gente Cuidado aqui atrás Corre, tem um aqui atrás da gente Pega ele E aí Atrás Me sigam A gente tá uma porta A gente tá uma porta São muitos Ai, corre, corre, gente Corre pra lá Ai, galera, socorro, socorro, galera Corre em cima, gente Isso, vai Vem, gente Não, não, vem Calma, tô chegando Corre pra cá Vamos, vamos, garoto, calma, você vai conseguir, garoto Por aqui, vai Tomei cuidado, tomei cuidado Consegui, consegui O que que é isso? Por aqui, nossa Gente, eles estão desprezados A gente precisa fazer esse Sério que a gente tem que ir por aqui? Sim Aqui, isso daqui é uma alta inflamação de HS2P Que o cientista maluco deixou cair Ele tá fazendo o HS2P Cuidado Isso tudo tá acontecendo Isso tudo tá acontecendo Por causa do cientista maluco Gente, gente, eu não tô bem, gente Eu não tô bem Como assim, seu Victor? Ajuda ele Alguém ajuda ele Então eu não consigo te curar Tá, e agora? Calma, calma A gente tá se aproximando aqui Mas a rua tá sem saída O que que a gente faz? A gente vai ter que ir andando Aqui, gente, tem armas Obrigado, Dudu Eu não consegui pegar tempo O que que tá acontecendo? Calma Calma, pera Aponte as armas Eu preciso de uma frente Tem algumas coisas ali dentro Quem tá armado Prepara pro pior Prepara Se prepara pro pior Preparem, crianças Ai, o que que vai sair daí? Sai daí, policia Quê? Quê? Dumpster, você tá vivo Quem que é esse? É o meu amigo Ele tá vivo Meu Deus Sério que você tá aqui, Dumpster? Eu estou aqui, Carboy Que saudade de você Eu fiquei escondido aqui Por um bom tempo Enquanto esses zumbis me acham Ficavam se achar por aí Vocês estão bem? Mas, Dumpster O que que você tá fazendo aqui, Dumpster? Eu estava escondido Eu tô deixando o break É que eu não consigo Levo Aí, consegui É que eu fiquei escondido Uma boa parte de zumbis E era atrás de mim E eu fui pegar eles Mas eu não consegui Acabei caindo lá de cima Lá, lá onde tá o Não tem tempo com ele Não, nada Eu não tenho tempo Não, eu achei que não tem Que me machucar agora Gente Meu Deus É que aí A gente vai ali Aí depois dali A gente vai pra lá Aí aqui Assim Aí ali É assim A gente vai ter que fazer Ali Ali, lá Ok É É É É É Galera Não liguem pro Dumpster Porque ele é meio Lelé da culpa Gente, lembrando O máximo que puder Não usem a arma Pra não fazer barulho Ai Ai Aqui atrás Aqui Ai Eu fui bloqueado Socorro Gente, ele tá vindo Ele morreu Ele morreu Porra Calma Gente, tem que ter Cuidado Galera Tome cuidado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa eu te curar Tome cuidado Obrigada Pronto Cuidado Ele tá vindo Ele tá vindo Vai Volta Volta Cuidado Não é bom Aqui Vem pra cá Ai Cuidado Cuidado Agora Vem 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 pra lá Vai Seu Victor Pra cá Seu Victor Cuidado Não Seu Victor Matei Matei Tá Vamos pra lá Cientistas Eles podem ser úteis Zero Isso não pode cheirar bem Boa noite Gente A gente tá gostando Super menos Meu amigo Pera do meu Eles estão falando Vocês não tem muito tempo Aqui A gente tá Ih Eles estão mal Eles estão mal Tá Vamos sair de perto Que eu não quero Ficar perto deles Não Vai que eles estão Inventados Vocês precisam Ajudar o meu Amigo Vambora daqui Galera Não é bom Deixa eles aí Vai Quebra a janela Gente Quebrar a janela Mas por que Que a gente tem que Estar aqui Vai Quebra rápido Galera Estão fazendo barulho Os zumbis estão vindo Os zumbis estão vindo Ai não Isso não É Pega Pega tudo Pega tudo Pega tudo Ai vamos pegar Pega galera Boa boa Pronto gente Agora vamos sair daqui Tinho Todo mundo Sai daí Vocês tem que sair daí Rápido Gente eu não tô conseguindo Correr direito Gente tem uma coisa aqui Eu achei Eu achei uma amostra de sangue Gente Como assim Será que ela tem algum DNA aí dentro DNA Será que era aquilo que a Mideral tava falando Traz pra mim Não Não dá pra eles Calma vem aqui Será que esse é o Galo do AKS 2P Tá Independente do que seja Não vamos dar pra esses cientistas Eles estão muito estranhos Vamos sair daqui Gente Não É porque a gente vai Vem comigo Não Vocês estão se vendo Comigo Não Cuidado gente Cuidado Cuidado Estou com isso Calma Estranho Boa Aí nós estamos Começando a ficar Equipado Ai 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 mano Eu tô muito mal Não Calma Aí Só falta um Isso Vamos sair daqui Boa Boa Aqui gente Cadê o policial Aqui Ele tá aqui Aqui Aí Olha a criança Tudo bem Nós conseguimos alguma coisa Dumpster A gente conseguiu juntar tudo isso Dumpster Parece que nós temos um pouco de suprimento Né gente É Tá bom É Crianças Eu posso comer um pouco É melhor vocês comerem Vocês estão bem fracos Ai Comida Cuidado pra não exagerar E vocês não terem Pra depois Crianças Não Ninguém vai exagerar não Vamos comer gente Gente Ah não Ah meu Deus Uma ardem Está vindo pra ser de nós Vamos Isso não é nada Gente preparem Vamos Correm 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 vale Correm 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 O que que eu acabei de fazer? Por aqui, galera, por aqui Pula pra lá Desce Aê, beleza, vamos descer Eu acho que a gente vai escutar eles Me machuquei, eu caí de um barco Não, Dudu, cuidado, cara Ah, não E agora? Parece que tá tudo bem por aqui Eita Que barulho é esse, que barulho é esse Parece que tá tudo bem por aqui, gente Galera, na rua eu acho que não tem ninguém Nem pra lá, nem pra cá Por aqui eu acho que esse lado tá livre, galera Gente, por embaixo será que tem alguma coisa? Vamos tentar bater, empurra, vamos tentar empurrar Será que é melhor a equipe de esgoto? Não sei, porque aqui tá... Mas eu acho que é mais seguro Não sei o que que é pior Pra onde que a gente vai agora? Calma A gente vai ter que... Isso é real, a gente tem que sair mesmo, galera Vamos, me sigam Por aqui? Ok, seu policial A gente vai ter que vir por aqui Eu tô pensando em alguma coisa Eu acho que vai dar certo Tá Nós torcemos... Cuidado com esse fogo Cuidado com esse fogo Meu... Todo mundo tá morto, galera Meu Deus Que Deus, militares sobreviveram Como é que a gente tá morto? Que isso Pra onde que a gente tá indo? Tem certeza que a gente quer ir por aqui? Gente, o que que é isso? É de verdade Todo mundo Parece que nós estamos cercados O que que aconteceu por aqui? O que que será que vai acontecer? Pra onde que a gente vai? O que que tá acontecendo aqui? Esse lugar... Pra onde a gente vai? Esse lugar tava todo Gente... Gente, aquilo O que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Ele tá carregando o antídoto Meu Deus do céu Ele tem... Não, ela agarce no espéu Aquele ali, galera Ele tem aquilo Aquilo ali é o espéu A gente vai ter que fazer daquilo A gente vai ter que acabar com ele Só com aquilo a gente vai conseguir Ai, gente... Meu Deus Ele prendeu a gente Ai, ele parece isso Ai, ai Toma Vai atrás dele Gente, meu Deus A gente precisa pegar ele Cuidado Cuidado, gente Ai, 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 ai Espera Não adianta sair batendo nele Ele é muito forte A gente precisa de uma estratégia Ai, pula, pula Ai Cara, parece que o policial Tá mexendo alguma coisa na eletricidade Me ajuda O chão O chão tem água A gente tem que atrair ele pra água Atrair Vocês vão ter que atrair ele pra água Pra mim conseguir ativar Aqui, do bizarro Vem aqui Isso Cuidado, cuidado Cuidado Aí, agora Vai pro policial Agora bate nele Bate, aprovou Atira nele Bate Ajuda, ajuda, ajuda Bate nele Essa é a hora Nossa A gente vai conseguir, sério Se a gente matar ele A gente pega o HS2P Gente, você tem que atrair ele de novo De novo Vocês precisam atrair ele de novo Vamos tentar Ali Agora Eu tô indo pra água Vem Aqui, agora Aqui, vem pra cá Zumbizão Ai Eita Cuidado, criança Cuidado Vocês precisam atrair ele pra água Criança Pra mim fazer alguma coisa Ai Ele tá vindo Agora 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 Vai Bate nele Bate nele Ativa ele Ativa ele Ativa ele Tá dando ele Vai conseguir Quase Quase Falta muito pouco Ai, eu não tô conseguindo andar direito Vai, aguenta Seu Cuidado Eu também tô machucado Tô muito mal Galera Pula Ai Vai, gente A gente consegue Falta muito pouco Nossa Agora Galera, eu não tô muito bem Pessoal Eu não vou aguentar Eu tô muito machucado Calma, Static Vem aqui Eu vou aguentar Galera, eu não vou aguentar Falta muito pouco Static Galera, vocês precisam chamar ele de novo Agora é a hora Agora é a hora Ele tá Vai, agora Vai, gente Ativei, ativei Bora Conseguimos Pegamos Pegamos Tá comigo Pega Pega o H2P Pega o sangue dele Também o sangue Eu não vou Pega tudo que a gente puder, gente Olha o copo Tira Os militares, gente São militares Os militares A gente conseguiu Espera Vocês estão com o H2P Galera A gente vai conseguir sair daqui Eu acho que com isso Vocês pegaram tudo Acho que a gente vai conseguir A cura com o H2P Que tava nas costas dele Ótimo Vamos, gente Vamos encontrar A gente precisa entregar isso Ah, mas por que Que a gente tá aqui de novo? Porque é aqui Que a gente vai conseguir Encontrar ele Me sigam Eu encontrei informações Que tem o primeiro documento Que fala Onde está o antídoto Está dentro desse lugar Olha aqui Nós encontramos Vamos chegar Agora nós temos que ir por aqui Tem que ser rápido Porque o nosso disfarce De aluno Não vai durar por muito tempo A professora já tá cobrando Que a gente tem que ir pra aula Vai, vamos aqui Peguem esse documento rápido E a gente precisa Voltar pra aula Se alguém desconfiar Se alguém desconfiar Do que a gente tá tentando fazer Tudo pode dar errado A professora também esconde Um desses documentos Aqui embaixo Eu vou pegar Pega, pega Calma, calma Desfarce Professora Professora Você pode me explicar Ali assim Eu acho que tá tudo bem Calma Calma Senta aí A gente precisa Tomar muito cuidado Não podemos confiar Nem na professora Sim Porque se ele tá Em algum lugar Por aqui Então provavelmente A professora pode ser Um deles também E pode estar tentando esconder Pra gente não conseguir A cura pro mundo Sim É, realmente Como que explica O fato dela Ter virado um zumbi E agora ela tá aqui de novo Ou quem sabe Ela nem virou um zumbi Muito ao contrário Ela que faz Todo mundo virar zumbi Será que é tudo encenação? Será que nós estamos Presos? Nós somos experimentos Deles Ai, são Mano Só não deixa A professora Tá, a gente precisa Ir pro refeitório Senão eles vão começar A suspeitar Tá, tudo bem Eu acho que agora Todo mundo já saiu da escola E a gente pode pegar Uma arma Pra se proteger Porque eu acho Que a partir de agora A escola começa A ficar sinistra A gente já sabe O que que tem aqui Que a gente já viu Da outra vez Agora depois daqui Que eu tô preocupado De verdade Vai, galera Já sabem o que fazer Com ele, né Ai, toma cuidado Boa Perfeito Nós conseguimos Ah, calma Calma, calma Vocês já conhecem Muito bem Essa encenação, né Sim, é tudo de novo E de novo Fiquem esperto com esse Donut Dave Ele é muito estranho Galera, vamos tentar Conversar com o professor Vamos Professor, fala com a gente Dessa vez A gente pode acabar Com esse mal Ajuda, por favor Você tem que entender Que você vai salvar Não só a gente Mas como o mundo inteiro Professor É, professor Ajuda a sua família Ajuda a sua família Ajuda a gente Por favor Você vai ignorar a gente Sério Professor Eu acho que É melhor a gente Sair daqui, galera Agora a gente Vai ter que correr Quebra a porta Vai, quebra a porta Eu dou cobertura Eu te ajudo, Dudu Aí, tá indo Rápido, rápido Galera Eles tão vindo Olha a tonzinha Gente, eu jurei Que eu não ia passar Por tudo isso de novo Abra a porta E sobe, galera Ó, gente Mais um documento Esse é perfeito Peguei Gente, eu acho que aqui Já tá melhor Deixa eu usar uma mandagem Por favor Que eu me machuquei Com os zumbis Ai, tô melhor Vamos Tem mais deles lá embaixo Acontece o que acontecer Não caia Não caia lá embaixo Se cair lá embaixo A morte não acerta E sejam rápidos Ai, calma Vai Eu acho que eu consegui Nós conseguimos Perfeito Vamos, gente Vem Nós chegamos, galera Agora a gente precisa achar Um jeito de entrar lá dentro Pra descobrir o que que tá acontecendo Aqui Sim, é o laboratório Onde ele faz tudo isso Olha a zero lábis É do doutor maluco Tem mais um documento Aqui no chão Vamos, gente Vamos A gente precisa dar um jeito De abrir essa porta Vamos tentar na força É, de vidro A gente pode quebrar O vidro é blindado, gente Não vai dar certo Não quebra de jeito nenhum Tá Olha por aí Eu vou olhar por aqui Tem uma ventilação aqui Nós precisamos de alguma coisa Pra desparafusar Espera Carro da polícia Pode ter alguma caixa de ferramenta dentro Tem um carro da polícia É, realmente Achei Achei uma chave de venda Ai, eles deixaram cair Abre lá, estático Vamos, vamos Pronto, pessoal Entramos Boa E com muito cuidado Não tem passagem Não dá pra ir em lugar nenhum Olha só Um buraco Perfeito Cuidado Olha só os experimentos dele Olha isso O antídoto É isso que a gente precisa A gente precisa quebrar isso Mas tem uma barreira A barreira está ligada a partir daqui Vamos quebrar Está funcionando Não acredito Nós conseguimos Vamos pegar o antídoto E sair fora desse lugar O mais rápido possível Fora Ativou a arma Problema Gente, nós precisamos Fora daqui O mais rápido possível Ai, eu cheguei aqui Tem zumbis aqui também Tem zumbis? Pra todo lado Ai, tem esses lasers Meu, que medo Vai rápido Nossa Passei Perfeito Nós conseguimos Vai, vamos correr daqui Rápido Nós estamos com o antídoto Deu tudo certo A gente conseguiu Espera O Dr. Zero Espera um pouco Ele está com uma super armadura gigantesca Não Olha isso Vocês crianças Não podem pegar a minha vacina Nós podemos sim Nós pegamos O que ele vai fazer com aquele carro? Galera, corre Não fica parado De jeito nenhum Esse maluco está jogando carros Em cima da gente Isso vai acabar Você não vai fazer Laser, laser Ai, esses lasers Gente, sobe em cima dos carros Pronto, eu consegui Dr. Zero Para com isso Você não pode fazer isso Nós queremos o bem da humanidade Ah, mas ele não parece Estar querendo o bem não, Dudu O que é isso? Ele está atacando foguetes em nós Galera, não se esqueça Que os nossos amigos Nossa família depende do dia de hoje É Então a gente precisa ser forte Mas como que a gente vai acabar com ele? Os escudos dele estão falhando Olha isso Aqui Vai, ataca, ataca Se a gente bater aqui Espera, mas não faz sentido A gente vai quebrar a arma Mas eu acho que ela vai entrar em conflito Se der pane no sistema Está caindo outra coisa aqui Continua batendo Vai, vai Continua Olha A gente conseguiu machucar ele Só não fica parado Porque ele pode fazer qualquer coisa agora Ele está pegando as árvores Não Ele está atacando árvores na gente Ele quer atacar o carro em mim Ai, eu me machuquei É só, Tiki, vem cá Eu tenho kit médico Vai, Dudu Você consegue Vai Estou aqui, Dudu Estou aqui, ó Está caindo raios no chão Pronto Como que ele está fazendo cair raios? Obrigado, Dudu Gente, ataca a máquina Vai, gente Continua batendo Não para Gente, gente Vai funcionar Vai atirar Deu certo Gente, está acabando Nossas opções de carro Para subir em cima Quando ele atacar os lasers Ai Falando do laser Ele parece estar mais lento Vai, gente Atira Vai, vai Arma, vai Conseguimos Ele já está muito machucado Ai, ele me acertou Para com isso, maluco Não sobrou nenhum carro Nenhuma árvore Ai, ele está atirando Nossa, agora são muitos Ataca, rápido Vai atirar Vai Deu certo Calma, será que deu? Vai, funciona 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 Por favor, funciona Perfeito Nós conseguimos Ele sumiu Para onde ele foi? Que? Ah, não Mas ataca não Não, não é possível Não Espera É um antídoto? Será? Nós conseguimos Nós salvamos o mundo Ou será se É só um veneno Que irá ser espalhado Não, não, não Calma, socorro Se segura Ah Que isso Meu Espera Calma Por que as pessoas Estão pulando lá dentro? Eu estou ouvindo Barulho de zumbis lá dentro Pessoal, vamos Vamos Você prepara Prepara as armas O que está acontecendo? Sendo aqui Vamos lá Vamos lá O que? São pessoas Eles não estão machucados Eles estão bem Nossa A gente conseguiu a cura Será que a gente salvou todo mundo? Aquilo foi a cura Explodiu no mundo todo Que ótimo Nós salvamos o mundo A gente conseguiu Aê, galera Oi Oi, Ricardo Tudo bem? Oi Oi Nossa Letícia Oi, Henrique Nós conseguimos Agora a gente pode ir pra casa Finalmente O fim? Como assim? Ah, não Espera Não, não é o que eu estou pensando O que você está... Ô, doutor Não, ele está derrotado Está tudo bem Acabou Está tudo bem, gente Ele está destruído O que é isso que está saindo dentro dele? Não sei Deve ser algo... É Não Não pode ser Não O que? E agora? Ai, está doendo muito Minha prenda, cara Está doendo um abraço Está tudo bem com vocês, Tati? Ai, meu dedo O mendinho está doendo Ai, eu quebrei minha unha Enquanto a gente está aqui Acidentado Ele só quebrou O mendinho Ai, eu quebrei meu dedinho Acho que eu quebrei minha unha Vou ter que ir na manicure Espera aí, gente Eu vou na manicure e já volto Será que tem manicure na cidade? Ai, o que eu faço agora com essa unha? Como que eu vou aparecer para minhas amigas? Ai, eu já sei Como que é? Você entra no carro e distrai eles Enquanto a gente vai pegando uma arma E se armando Que tal? Ah, cara, perfeito Vai, para mim está ótimo O importante é que a gente consiga Entrar lá dentro Fica tranquilo Eu vou estar bem A minha preocupação é com vocês, cara Entrei no carro Se prepara, gente Cuidado, Ben Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Dois Vai dar tudo certo, gente Três Vai Vai, gente Vai, vai Vai Tô bugado Anda, carro Você tá no banco de trás Aí sim Eu tô no banco de trás do carro Beleza Aí sim, pai Aí sim Certinho, pai Certinho Eu consegui distrair os zumbis Olha, eles estão tudo rindo Eu distraí eles Calma Isso, boa Segura ele aí Atordoa ele aí O zumbi que planta bananeira Ó, meu carro Curtiu meu carro? Da hora, né? Rebaixado, hein? Rebaixei tanto Que até arranquei as rodas dele E agora? Rafa, onde que tá meu carro, mano? Me explica Vai para o famoso limbo Alguém viu meu carro E meu zumbi por aí? Zumbi, ô Eu nem vi Ah, mano Ô, meu zumbi Pega o carro e volta aqui, por favor Aí Volta, volta Ai, tem zumbi aqui Corre Viano, Viano, Viano Sai do carro, Viano Sai do carro Peraí, peraí Peraí Ô, zumbi Fica no carro, zumbi Fica no carro Que coisa, meu Tutu, amarra uma cordinha nesse tipo Tá bom, amarrei Ah, peraí, peraí Por que que a gente precisava ir para Moscou? Para a mosca Obrigado, Stati Foi muito útil Ô, tu riu Eu senti O quê? Aqui já? Aham A fazenda do Moscou Eu queria muito A fazenda do Moscou A fazenda do Moscou A fazenda das moscas Meu senhora Ai, meu Deus do céu Eu esqueci de falar pra vocês que eu tô com uma fogueira, pessoal Relaxo Pode ser útil Você tá com uma fogueira? Vai tirar a fogueira Tá aqui na mão, Biano Relaxo Tem madeira aí Ah, ele guardou dentro do cabelo Entendi Ele guardou dentro do bolso Ele tá no palco Olha, o que é esse negócio girando? Acho que é tipo Onde é a energia A mais nada Eu acho que é onde é Eu acho que Eu te vi olhinho Eu te vi olhinho Eu te vi olhinho Calma, galera Galera, eu acho que aqui é onde é a mais Agora vai Agora vai Se não for, eu sou bonito Galera, eu acho que aqui é onde é a mais Galera, eu acho que aqui é onde é a mais Eu tinha conseguido Galera, galera Beleza Não façam barulho Ah, tá Você vai fazer trilha sonora da gasolina Para, para, continua, vai Ah, Jiru, você está bem? Bem? Nossa, nada mais dele Nossa, eu tô com coronavírus Dois metros de distância cada um, por favor Ah, ele pergunta de mim, então Se você fosse no meu, eu ia te ajudar Mas com coronavírus eu não posso Não, 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 não Vamos embora Nós já atravessamos o mundo inteiro Para que você desvenenhado E você E você E você E você E por favor que é coronavírus Coronga, sai fora Vamos embora daqui, gente Bora Tem um álcool em gel Essa série foi interditada por alto do governo Aqui, ó Tem álcool em gel aqui, ó, pai Vamos usar um álcool em gel aqui, Dudu Alquinho Nossa, na voz dele Dudu, ele está meio estranho, tá não? Eu acho que ele está dormindo Ele está roncando Ai, zumbi Ai, zumbi Ai, zumbi Não, não pra dormir Ué, mas O que que você faz? Eu tenho que zumbi faz Não, ai é caca Nossa E aí, zumbi E agora? Qual que é? Que que é? Que que é? Vai fazer uma porrada agora? E aí, vai fazer uma porrada agora? Não, vai, não, vai Não, vai Pera aí Mas ele já está curado Que? É um milagre Ele já recebeu Agora Ele está curado Eu sou médico, muito bom Eu bugou Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Como é que o Dudu está no ombro dele E o Dudu está aqui Que? Por apenas quiser algo Que você adquire o mini Dudu Veteiro Para levar para onde você quiser E tem na descrição Isso Na descrição do vídeo É só clicar no link Você não vai pedir comissão pelas vendas, né? Claro que eu vou Quê? Tá louco? Quê? Nada, pode continuar Não sei, Dudu Mas não no banheiro feminino, né? É verdade, né? Pelo amor Dirige, Bion Dirige, Bion Vamos, vamos, Bion Vamos, Bion Bora Parece um Parece uma coisa de... Olha a velocidade Olha a velocidade Olha a velocidade Até o zumbi é mais rápido Meu pai Até o zumbi Que mó do estúdio Eu vou. Todo mundo todo divulgado Dibugado Cadê a velocidade Cadê o musica pela altura? É isso, pô? É meu Piro É minha mãe até還是 pira A minha mãe é louco Corre! Entra nessa casa! Morre! Não! Eu abri pra todo mundo! Vem, vem, vem! Entra, entra, entra! Gente, olha ali, tem munição! Aqui a pistola só me roubou! Então não tem munição! Eu só tô com um pouquinho de stede! Você peidou? Você tá com cedo ou com gases? Continua, continua! A gente pega o DNA! Qual que é o nome do negócio? Vamos, gente! A gente precisa encontrar o mundo bugado! Como que não vai zoar? Como que não vai zoar? O piano segura... O piano, ele tá no... Tem dimensinho segurando ali! Meu Deus do céu! Você acha que tá com os pés? Tô nos pés aqui! Olha isso! Tem um Transformer? Optimus Prime! Ele tá jogando carros na gente! Eu acabo de pegar a minha vacina! E agora, Dudu? Você quer hambúrguer? É bom! Sério isso? Eu conforo! A batalha exige o ruim! E uma rosquinha!